Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, ou você vai tomar um Kamehameha? Eu não posso perder, eu já estou inscrito, meu time também já está inscrito, NARUTO! Vocês estão preparados, criança? Eu estou mais que preparado do normal! NARUTO! Pera, que máscara é essa? Quem é você? Que máscara é essa? NARUTO! Oi Kakashi Sensei, tudo bem? Oi Tremor, mas que máscara é essa? Eu vou mostrar aquela coisa, sabe? Aquela coisa? NARUTO! Que foi, Shashi? Eu não estou falando com você, estou bravo com você! NARUTO! Para com isso! Estou bravo, estou te ignorando! Para com isso, NARUTO! Seis dois! Não tenho que mostrar, Tremor! Olha só, preparado? Estou preparado! 3, 2, 1, e olha minha bandana, ninja! Vermelha? O que foi? É, vermelha! O que foi? Ah, eu achei legal! É legal mesmo! Você gostou? Ah, eu queria que a minha fonte fosse assim! Então, o Kakashi Sensei me deixou fazer um teste! Onde eu poderia pegar os guizos dele! Eu consegui pegar os guizos dele! Pera! Você pegou realmente os guizos dele? Aham! Conseguiu! E ele não aplicou o jutsu segredo da vida da folha? Sabe o que aconteceu? Aham! Eu peguei... Eu usei uma hora um jutsu que eu consegui atravessar atrás dele assim e pegar ele! E ele não usou o jutsu segredo! É muito inteligente você, né garotinho? Hehehehe! O que, Kakashi? Quer dizer que ele conseguiu pegar os seus guizos? Conseguiu! Eu não acredito! Tem alguém mais forte... Uma pessoa só! Eu não acredito! Tem alguém mais forte do que eu nesse mundo! É claro! Tem duas pessoas mais fortes do que você! Eu e o Trevor! Eu ainda preciso derrotar ao certo alguém! Ai! Você e esse seu é até alguém, né? Mas Naruto! Você pensou no que eu falei pra você? Hmm... Pensei! Ah! Eu tenho um presente pra vocês! Espera! Pra você, Kakashi! Aqui! Eu tenho aqui o Jardim dos Amassos Nova Edição! Onde você conseguiu esse livro? Hehehehe! É muito bom! Eu sei que o Kakashi ama isso! Interessante! E o... Yunkinuraben! Do Tiraku! Num 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 num... Mas depois eu leio! Vocês dois ficaram muito amigos! Não é verdade, Naruto? Hmm... É! O Trevor me ajudou! É! Olha, Anko! Tá! Antes de começar o exame Shunin, a gente precisa fazer uma coisa! Vem comigo! Vocês estão preparados? Vocês dois não, hein! Só o Naruto e o Kakashi! O que foi? Tá! Trevor! O que? Trevor! Eu lembrei de uma coisa depois da nossa conversa! Hã? Eu vou ser o Hokage! Eu não vou desistir do meu sonho! Sabe por quê? Hã? Porque esse é meu jeito ninja e eu sempre tô certo! Naruto! Isso aí, Naruto! E Naruto! O Kakashi conversou com o Hokage! Ele falou sobre as coisas que podem estar acontecendo! Entendeu? É! Como assim, Kakashi? Ele não falou que eu sou do futuro! Mas ele falou que eu sou um garoto misterioso que preciso de atenção! Entendeu? É verdade! E o terceiro Hokage? Falou o quê? O terceiro Hokage... Falou daquele jeito dele, sabe? Assim... Oh! Shingo! Ele falou assim... Oh! Você tem que cuidar disso, Kakashi! Tipo isso! É! Uma folha nova nasceu na vila! E não sei quem lá! Sabe aquele discurso dele, metafórico, que ninguém às vezes entende? Aham! Então, tipo isso! Tá! É o Hokage e a sua filosofia, né? É! Tá! Mas a gente vai fazer o seguinte agora! Hoje a gente precisa falar sobre o ataque que Orochimaru fez na gente ontem! Orochimaru! 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 Orochimaru queria ontem ir e queria me levar de novo pro futuro! Por causa que eu tenho os olhos que ele queria! É! Mas relaxa! Eu assisti ele! Ele veio te buscar! Aham! E o Orochimaru também tá aqui dentro desse lugar! Só que o Orochimaru é do passado! E vocês acabaram com ele? É! Eu acabei! É que o Naruto tem... Ele conseguiu ativar a quarta cauda dele! Naruto! Vocês também? Ah! Eu tô! Mas... Queria aprender mais sobre essa tal de... Como é o nome dela mesmo? O Akurama, né? É! Eu queria aprender um pouco mais sobre ela! Eu sei! Então por isso mesmo que eu vim aqui agora! Kakashi! Hum? Você com o seu chakra, eu com o meu Sharingan, vamos tentar entrar dentro do Naruto! Pera! Como assim dentro de mim? Dentro de você! Falar... Junto com você! Com aquela besta que tá dentro de você! É como se fosse uma outra dimensão! É! Sério? Ele vai materializar um lugar pra gente conversar com ele, entendeu? Tá! Então vai! Pode fazer! Então vamos lá! Vamos... Eu vou tentar usar meus... Meus Sharingan Azul! Sharingan Azul! Vamos Kakashi! Outra dimensão! Carrega seu chakra também! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo dentro de mim? O que é esses olhos? todos... Ah... Hum... Hum... Essa... Essa... É... A... Kurama? Sim, é Kurama. Você é tão assustador como falam mesmo nos livros! Kurama? Quem ousa? Kurama, eu preciso te pedir um favor, Kurama Eu não aceito favores, ainda mais de um Uchiha Eu não sou Uchiha Olhe seus olhos Eu sei que meus olhos podem até ter um Sharingan E nem é um Sharingan vermelho comum, é um Sharingan azul Não nego, eu já não gosto dos olhos vermelhos Quem sabe eu não gosto dos olhos azuis Fui eu que fiz o Naruto controlar você, por enquanto Ei, quem você acha que você é para eu fazer ele me controlar? Naruto, por nada, retire esse selo, entendeu? É Isso não é de controlar que tem, ô raposinha Vocês dois precisam parar de brigar Vocês deviam ser amigos um do outro Hum, eu não vou ser amigo dessa raposinha Como amigo? Amigo da raposa? Você não sabe, Kakashi Você devia ser mais do que ninguém A raposa de nove caudas não é uma pessoa má Ela destruiu a vila Ela destruiu a vila porque ela estava sendo Você não percebeu o que ela fala o tempo todo? Sobre o Uchiha, Uchiha, Uchiha E ela só é má agora porque as pessoas falam que ela é má Não é, Kurama? Mas o Kakashi também não fala o que ele fez Kakashi Pera, o Kakashi Kakashi do Distrito de História Sobre a três caudas Ele não fala que ele destruiu a... Não, não fala isso Kurama Como assim, Kakashi? Tá Não, não, não precisa falar não, Kakashi Naruto Vocês precisam conversar com a Kurama E fazer ela ficar... Um e você ficar iguais, entendeu? Você e ela Sai Kurama Tome cuidado Não vão aceitar a ordem de um garoto Eu... Você... Você tá pensando errado Eu não sou nenhum daqueles Uchiha que controlou você Trevor, ela não parece confiável Eu sei que não parece Hum... O chakra dela é muito alto, não é? Demais O que você vai fazer, Trevor? Eu vou... Kurama Esse garoto não é parte de você agora? Talvez E você não é parte dele? Talvez O que ele tá fazendo de errado pra você? Você é a única... Você, tipo... Só consegue ter ele de amigo, basicamente Ele é seu único amigo que está junto com você o tempo todo Do Kurama Eu não tenho amigos Como não? E sobre o... O sábio? Hein? Não fala do sábio O sábio? Ele não criou você pra ser uma pessoa boa? Você sabe até do sábio? Eu sei, eu sei Ele tudo tá nos livros antigos Eu sou estudioso, tá? Se o Trevor, ele confia na Kurama Quem sabe eu também não posso confiar em você, Kurama Viu? Isso é sério Viu? Eu não tô falhando com você? Viu? Eu... Eu acho que sim Se o Trevor confia em você Eu posso tirar o selo? Não O que a gente vai fazer agora? Kurama Não Tire o selo A prova da sua bondade Você vai ter que apenas dar um pouquinho do seu chakra pro Naruto Vai! Tá bom Isso, isso, conseguimos Pera, eu me controlo? Você controla agora Você tá bem? A Kurama tá nele, olha isso E eu controlo tranquilamente? Sim Eu não perdi a consciência? Sim, mas isso é um segredo pra todo mundo, tá? Não fala que a gente esteve aqui pra ninguém Ok? Eu posso fazer ele perder a consciência Mas Kurama, você não é assim Tá bom Você quer ajudar o seu... O seu Team Junior Ou quer fazer você e eles ser derrotados? Tá bom Normalmente parece que ela está falando a verdade, né? Aham Tudo bem Vamos voltar pro mundo normal, então Tá Vocês nunca mais entrem aqui sem minha permissão, tá ouvindo? Não se preocupa Sharingan! Agora, tá confiante, Daruto? Hum, agora eu tô confiante Que eu vou vencer o Exame Junior Sabe por quê? Por quê? Porque agora mais do que nunca eu estou preparado Eu estou preparado para a minha nova jornada Que vai ser o novo sonho E ninguém pode me... Sabe por quê? Por quê? Você é quem? Porque eu sou Naruto Zuma aqui Eu tô certo Naruto Isso mesmo, ai que legal Excesso de confiança também não faz muito bem Calma lá Sakura, o que você acha que eles estavam fazendo? Ai, eu não sei, Sasuke Então vamos começar o Exame Junior Estão todos prontos pro exame? Eu estou Eu estou indo lá pro meu time, tudo bem? Olha, Naruto Tudo bem Pera, você não é do nosso time? Não, eu sou do time 12 Eu posso trocar o Sasuke por você? Naruto, para com isso, seu idiota É só vocês falarem com a Anko pra entrar, entendeu? Tá, tô indo lá pro time 12 Tchau, Kakashi Sensei Tchau, Naruto Tchau, tchau Tchau É, eu vou visitar o meu amigo Naruto E a Sakura e o Sasuke, tá? Tá bom, Trevor Então você pode visitar eles Mas não esquece de não perder os pergaminhos, entendeu? Ah, lógico que eu nunca vou perder esses pergaminhos Tchau, galera Foi muito legal trabalhar com vocês até Daqui a pouco eu chego com vocês lá Ai, tá O Naruto, eu tinha localizado ali aqui perto Tudo bem aqui Naruto, o Uzumaki Naruto Naruto Quem tá aí? Sai daí agora Ai, ai, ai Naruto, Naruto, Naruto Não, 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 não Ai, apareça Eu já vi você Você não vai pegar os pergaminhos Não, não, Naruto Naruto, Naruto, calma Eu tenho que proteger o Sasuke Não, Naruto Naruto, Naruto Não Naruto Ah, eu vi que é você, Trevor Ah, pode sair Sou eu, Naruto Pera Você não tava aqui pra pegar os pergaminhos, né, Trevor? Não, eu não tô aqui pra pegar os pergaminhos Eu tô com os pergaminhos já Deixa eu ver Olha Esse aqui é o pergaminho da terra E esse aqui é o pergaminho do céu Deixa eu ver na minha mão Olha Olha, podia pegar pra mim Mas eu não vou pegar Nós somos amigos, Naruto Eu sei Mas é que aconteceu uma coisa com o Sasuke A gente tá bem triste A gente não sabe se vai acabar o exame Pera O que aconteceu com o Sasuke? Olha aqui Ele Ele foi atacado O Orochimaru Pera Pera O Orochimaru é aquele cara que atacou a gente antes? Sim Eu não sei Ele fez uma coisa meio estranha com o Sasuke Pera Mas existe dois Orochimaru aqui agora Porque tem o do futuro e o do passado, não é? Ele não parecia aquele que a gente enfrentou, não, Trevor Ah, então é o Orochimaru 2 Amishunin mesmo Ou parecia Tá Ele é tão igual Tudo bem Ele usava umas roupas meio velhas, assim? Usava Ah, então é o Orochimaru do passado O problema é se os dois se encontrar Ah, e ele fez uma coisa no Sasuke Isso aqui é uma marca da maldição? Pera Esse é o nome? Marca da maldição? Achei que era só uma mordida Não Olha esses símbolos Mas O que isso significa, esses símbolos pretos? Esse símbolo aqui é um símbolo ruim Eu preciso falar pra vocês que esse símbolo É um símbolo que Pode mudar tudo, entendeu? Sasuke Sasuke? Sasuke, você tá bem? Ele não consegue nem responder direito Ele tá mal, mas ele faz um tempinho Tá, mas O que a gente pode fazer? Você não sabe nenhum ninjutsu médico? Nada que pode ajudar ele? Não E vocês já se separaram de alguém? Ou derrotaram alguém? Só uma pessoa Mas a gente não chegou a derrotar A gente derrotou alguns ninjas da grama A gente derrotou também Não derrotam, né? Mas separaram o Orochimaru É, a gente não chegou a derrotar, derrotar, né? Ah, vocês fugiram dele, né? Ainda bem que vocês fizeram isso É, porque ele era bem mais forte que a gente Vem aqui O que? E a raposa Faz alguma coisa? Não Ela parece que não tá falando comigo Ela tá quieta? É Vai raposa Já fala comigo Precisamos ver isso depois Eu acho que você bloqueou ela por enquanto Tudo bem, Naruto? Tudo bem Depois eu converso com você O que você tá falando? Não, nada não É Sakura Você tem que cuidar muito bem do Sasuke agora, tá? Eu acho que essa parte Eu lembro disso Talvez eu sei o que acontece agora O que acontece agora? Como assim? Você sabe o que acontece agora? Não, não, não Não se preocupa, tá? Agora não se preocupa É Fica preparado, Naruto Pega sua kunai Pera, por quê? Por que que tá acontecendo? Pega sua kunai agora Isso Só a shuriken Tá, mas por quê? Eu ouvi já Pode sair daí O que que você já viu, Trego? Tá ficando doido Aquelas bandanas São aqueles idiotas É verdade, mestre Aqueles lá não são os ninjas da folha, fracotes? Não são de nada Parece que o mestre cuidou bem de um deles, não é? Vocês lembram dele no exame? Ai, ninjas do som, Naruto Teus, se eles são ninjas do som Foram eles que ajudaram A fazer isso E a tira de cabelo amarelo O que que tem eu? Ai, ai O que que aconteceu? Ai Ai Isso explodiu em mim Tá Vai Cuidado Naruto Tá fast, hein? Eu tenho que cuidar do Sasuke, Naruto Trava, cuida dele Cuida do Sasuke Porque ele é muito fraco Eu cuido desse cara Ai, você É, mestre Ele pegou a gente Ele é muito fraco Cadê seus amiguinhos? Shuriken Trevor, quem é esse? Como ele Como ele sabe seu nome, Trevor? Eu não sei Acho que eles estão pesquisando sobre a gente Ou será que foi o Orochimaru que contou pra eles? Cadê os amigos deles? Estão patentos Acho que estão aqui dentro Tão dentro da caverna Dentro da caverna Cuidado Eles estavam fazendo armadilha Eles estavam tentando entrar por baixo Pra pegar o Sasuke Tem dois em cima de mim Ai A gente vai pegar o Sasuke e levar com a gente Vocês nunca vão pegar o Sasuke Derrotei um Derrotei um Trevor Ai, ai Eu tô ficando fraco Eu preciso recuperar minha vida Eu também Eles são bem fortes Eu derrotei um Mas eu tô bastante machucado Vamos, ataquem eles Sakura, eu preciso do seu ninjutsu médico Rapidão Sakura Vamos Aumenta só um pouquinho minha vida Vai Vai, Sakura Isso Tudo bem Chute o médico Isso, obrigado Pronto Já foi bem Ah, jutsu bola de fogo O que? Ele sabe esse jutsu Mestre Como ele consegue isso? Ele é muito Aquele lá sim O Sasuke Ai, ai, ai Eu também Seu jutsu bola de fogo E jutsu bola de água Pera Voltou Pera Eu tinha derrotado você Jutsu bola de água Eu tinha derrotado você Ele voltou O que? O Sasuke O Sasuke Onde ele tá? Não, você derrotou a ninja Só a ninja você derrotou Mas parece que ela voltou Não, o ninja ainda tá ali Pera Cadê o ninja? Pera, eu tô indo aí Que benção de Ford Trevor Eu tô Não tô conseguindo sair daqui Eu acho que ele fez alguma coisa com o som Eu não consigo sair A pressão é muito alta aqui É sério Usa algum jutsu Pronto Cadê o Sasuke? Olha onde ele tá Onde ele tá? Lá embaixo ele tá Eles levaram ele pra lá Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Vamos atrás dele Eu tô fazendo uma coisa, mestre Eu tô tentando afetar o chakra dele Com o meu som Jutsu bola de água Vem aqui Saia daqui agora Tá, precisamos derrotar aquele Aquele cara Naruto Precisamos derrotar o capanga dele Ele tá afetando o meu chakra Eu não tô conseguindo Eu tô conseguindo usar meus ojutsu Tô preso Vamos derrotar então esse Isso Isso Enquanto o outro está preso ali embaixo Vamos derrotar esse cara Vai 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 Naruto Ah não A pressão de novo Ele me prendeu Naruto Eu não consigo sair daqui ainda Ele tá fazendo alguma coisa comigo O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Coitado Ele tá usando o som Pra pegar e prender você Consegui me libertar Pronto Não, vou derrotar você Que poder de som incrível O que? Se ele mandar um desses a mais Tu vai mandar ele muito pra longe Não? Eu vou te impedir Naruto 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 Só sobrou você e essa menininha Cadê o Sasuke? Eu tô mal Eu não consigo Meu poder tá muito fraco Vem aqui garotinho Vem O chakra tá muito ruim Por causa do som Eu não consigo curar também você O seu chakra tá impossível Todo embaralhado Ai, eu não sei o que eu faço agora Ai, ai Minha força Ai O Sasuke Sasuke Eu vou derrotar você Como ousa fazer isso com meus amigos Você não estava inconsciente Como acordou Pera, a marca da maldição A marca da maldição Impossível Ela já despertou Impossível Ela já despertou Você está com essa marca? Cadê o Naruto? Ele foi levado pra longe Ficou mais forte Caraca Isso é Ele ficou Ele tá muito forte Ele tá derrotando o ninja do som facilmente Ai, caraca Ele tá dando uma surra nele Pronto Pronto Derrotei Eu mandei ele pra muito longe É, tô escutando até o cachorro do Kiba Por aqui perto Você Essa marca da maldição Eu não consigo controlar direito Cadê o Naruto? Cadê o Naruto? É, ele foi mandado pra longe Com o poder do som Precisamos encontrar o Naruto Não podemos nos separar Pera Você não é de outro time? É, eu sou Mas é que Eu tenho já o pergaminho do céu e da terra E eu não vou enfrentar vocês Lembra que a gente é tudo Rival Por aqui, não é? Então toma cuidado Quem sabe a gente não pega seu pergaminho Não, Sasuke A gente não é inimigo Tudo bem, então Vou encontrar o Naruto Vem, Sakura Ah, eu vou com meus amigos então De novo Ai, ai, ai Esse Sasuke Mas eu preciso saber Também se o Naruto tá bem Com aquela raposa de nove caudas E saber também Se aquele Orochimaru tá encontrando Com o Orochimaru novo ou não Ai, tudo bem E aí, pessoal? E aí, onde é que você tá? Você demorou, hein? A gente só viu os ninjas do sol Fugindo por aqui Pera Os ninjas do sol todos Estão vivos ainda? Sim Um foi pra direita Outro foi pra esquerda Caraca Tá Não importa Vamos pro prédio principal, tá? Tá A gente tá perto Chegamos Agora É a gente enfrentar Os ninjas mais poderosos Que chegaram até aqui Verdade, né? O time doce vai ser vencedor É, quem sabe Então vamos lá? Vamos Cheguei Finalmente na batalha Tá bom Tudo bem Trevor Igara Vocês vão se enfrentar Pode torcer pra mim Vai, vai, vai lá Vai lá Isso, eu não me importo Pode me errar à vontade, Naruto Isso mesmo Vai lá Isso Então, Gara O que? Tá preparado? Claro que eu estou Ai Eu tenho um pouco de medo desse cara Então, vamos lá Três Dois Um Valendo Ai Kunai Ai O que? Ai Ele me prendeu na areia Toma cuidado, Trevor Ele usou aquele jutsu de prender na areia Ah Kunai Eu não consigo atravessar essa areia Como é que o Rock Lee conseguiu? Com velocidade, Trevor É quase impossível atravessar Ai Ai Shuriken Isso Isso mesmo Jutsu Bola de Fogo Ele se protegeu de novo com essa areia Ah é? Jutsu Bola de Fogo O que? De novo Não é possível Ah 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 Esse canchão de areia não vai me prender Ah é? Jutsu Bola de Água É Isso mesmo Eu tenho dois elementos comigo Eu preciso carregar meu chakra Meu chakra está acabando logo, logo Distração dele Aqui Beleza Aqui Agora Jutsu Bola de Fogo O que? Ele se protegeu de todos os lados possíveis Ah Naruto A defesa dele é quase impenetrável Mas eu sei que você vai conseguir Ah 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 O que que foi isso? Ah Shuriken Jutsu Bola de Fogo Eu vou acabar com isso O que? Você conseguiu desviar meu Jutsu Bola de Fogo? Vem cá Olá Trevor O que que é isso? Quem tá falando comigo? Olá Trevor Pera Naruto O que foi? O que que tá acontecendo? Parece que tem alguém chegando Trevor Ah Você escutou também? Sim Eu escutei Será que eu continuo aqui? Hum Eu não sei Se você desistir você vai perder a prova Naruto Você é um chakra Você tá lutando? Tô Tem uma pessoa aqui Não 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 Pera Tá Não 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 Pera Onde você tá indo? Ah Eu já venho Gara Como assim eu já venho? Gara O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Naruto Olá Naruto Olha Por trás Orochimaru Olá Trevor Então você é o garoto do futuro Pera Orochimaru desse tempo? Aham Então você ia fazer algumas coisas comigo Você não é o senhor Hokage então? Não Mas eu conheci ele Ele me contou os planos Não Não Pera Todo mundo Kakashi sensei Orochimaru aqui? Olá Kakashi O que fez com todos eles? Todo mundo tá dormindo Todo mundo Sabe o que eu fiquei sabendo? O chakra do O chakra O chakra O chakra do Hokage É Eu fiquei sabendo que ele ia estragar os meus bracinhos Então eu acabei com ele antes Vem aqui em cima Tem um amigo meu aí Pera Cabuto Ai Trevor Aqui embaixo Naruto Meu chakra Não se preocupa Naruto Eu vou te ajudar Ei Cabuto Você não é um ninja médico? Sim Eu sou um ninja médico E por que você não ajuda Naruto De uma vez? Você não percebeu até agora? Kakashi Ele é um traidor Eu trabalho Eu trabalho para o Orochimaru Você me deixa com raiva Cabuto Olha pra trás O que? Cabuto? Onde está a saco? O que? Ele sabe colônia das sombras também? É claro que sim Trevor Você esqueceu quem eu sou? Orochimaru Você não era mais pra pisar nessa vila Mas eu vou pisar Vem Trevor Eu vou acabar com você Pera Então O Gara também tem a ver com isso? Um pouco A vila do deserto A traição é verdade O episódio da vila de Konoha Pera Você sabia tudo isso? É claro que ele sabia Por que não contou pra gente? Por que isso não ia acontecer nesse exato momento? É Mas agora vai acontecer uma coisa que não aconteceu também O que? Acabou mudando tudo Os meus braços vão funcionar normalmente Você tem razão Os planos deles vão todos se realizar A gente tem que proteger o Sasuke também Cadê o Sasuke Kakashi? O Sasuke tá aqui Cadê? Não Não Orochimaru Já acabei com o Naruto Vou acabar com o Sasuke Orochimaru Você não vai encontrar Não vai botar as mãos nele É Mas tem uma pessoa que eu quero aqui também Quem? Gara O Gara do deserto? Gara Ele tem uma coisa que vai me interessar muito Kakashi 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 Eu não sei Cuida dele que eu vou cuidar do Gara Entendeu? O Gara parece que tá junto com os planos dele Vai avisar ele então de uma vez Tá Gara Você tem que fugir daqui Como ousa me deixar lutando aqui sozinho Gara Você tem que fugir Gara Como ousa Pera Gara Gara O que foi? O que foi? O que foi Gara? Eu vou acabar com você O seu chakra tá ficando maligno Pera Pera É a besta É a besta Shukaku De uma cauda Não é Shukaku a besta de uma cauda Não 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 Eu vou acabar com você Ai Isso é muito Muito poder pra mim Eu vou acabar sendo Derrotado aqui Eu tenho que comprar minha energia Gara Calma Gara Vai acabar Eu vou acabar com isso Não Gara Não Gara Não Gara Ai Gara Kakashi Por favor aguenta mais Eu preciso cuidar dele Mas como é que eu vou vencer esse cara Ele tem uma besta de cauda com ele Cadê você? Cadê você? Vocês derrotaram o Naruto Você fez isso com tudo Meu pai tá lá ainda Orochimaru Jutsu Bola de fogo Ai A proteção dele Ai Ai O que? Isso é incrível O poder dele é inimaginável Desafiar Shukaku a besta de uma cauda Ai Ai O que que eu posso fazer agora Se eu não consigo nenhum poder O que? Eu só atravesso esse cara Jutsu Bola de fogo Não adianta Isso não é páreo Para a gente Kuna Ai O que? Não Esse poder é Sai Da Que Ah O que é isso? O que é isso? Agora eu não sou mais tão fraco como antes Isso 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 mesmo Meu olho Está diferente Meu olho parece que evoluiu Eu estou sentindo ele mais forte E muito mais poderoso Gostou? Gara Isso é para você aprender a lição Eu vou acabar com você Isso O Shukaku está dentro dele de novo agora Gara, desista de uma vez O Shukaku já foi embora Você está fraco agora Gara, não adianta mais Se os socos não são mais fortes Gara, desiste Eu nunca vou desistir Você tem um sonho que nem mostrar para as pessoas Que você existe, não tem? Que nem o Naruto Você devia aprender a fazer de outro jeito O Naruto quer ser Hokage, não é? Você não vai fazer os outros te reconhecer Derrotando essas pessoas Eu sou o melhor de todo mundo Gara Você tem que aprender a lição, gara É só assim para você aprender a lição Agora eu tenho uma coisa muito mais poderosa para enfrentar O Orochimaru Kakashi Sensei, eu preciso te ajudar Eu preciso derrotar esse Orochimaru, só um pouquinho Eu vou te ajudar, eu consegui derrotar o Gara por enquanto Eu acho que você não vai ajudar ele Kakashi Sensei Você envenenou o Kakashi Sensei E agora ele tem poucos minutos Kakashi Sensei, você está me ouvindo? Kakashi Sensei O que você fez com ele, Orochimaru? Agora é a sua vez, né, trevo? Como ousa machucar o Kakashi Sensei? Vem até mim Você vai pagar por tudo Justo Bola de Fogo Você ficou bastante forte nessa área Eu tenho agora o Mangekyu Sharingan Azul Isso mesmo, Mangekyu Sharingan Azul O que você está fazendo? É, eu sei Ele me deixa um pouquinho fraco Mas isso valeu a pena É, mas você esquece da fraqueza, né? O que? Pera Você sobreviveu a isso? Ah, claro que sim Você está segurando eu O que? O que você está fazendo? Eu estou planando Eu estou planando Eu consegui planar Cadê você, Orochimaru? Apareça a sua cobra Apareça a sua cobra Vem você, Tani Eu estou vendo você agora Ah Tá aí, Jutsu Você vai usar essa espada contra mim mesmo, Orochimaru? Oh, você conhece Muito bem Ah, Jutsu Bola de Água O que? Jutsu Bola de Fogo Como você é tão forte Orochimaru Como ousa fazer isso com todo mundo? E eu vou fazer isso com você também Ah, Mangekyu Sharingan Usa mais vezes, Mangekyu Ah Ficando cansado Eu estou mandando um universo em você O que você falou? Usa mais vezes, Mangekyu Sharingan Você está me duvidando de mim? Você está duvidando de mim? Você está duvidando de mim? Usa mais vezes Ah Ah Kamui O que? Isso mesmo, isso mesmo A força do meu Kamui Não vai sugar você pra dentro desse Kamui Sim, a força que suga ela Vai Mexer com seu corpo inteiro Você ainda está vivo? Você é uma cobra mesmo, né? É claro que eu estou vivo Pera, você se preparou mais seu corpo Por causa do outro Orochimaru? Claro que sim Você não acha que eu Achei que ia perder meus braços Pra eu me preparar, né? Pera, eu vou te dar um soco Você nem se move de lugar direito Não Ah Junte o bala de fogo Ah Você Transformou-se em um monstro Agora você já era Tira da raia Aqui Agora você já era Com ele eu posso até aguentar Mas se fosse aquele Gara e ele junto Eu não aguentaria nunca Caralho Então é sério? Você não aguentaria E aí o Gara? Apaga Você é forte Muito poderoso Orochimaru Eu tenho que admitir Você Espera aí Você é apenas uma criança Mas foi você Que me fez assim E você não queria Que eu fosse um ninja Você queria que todo mundo Seguisse só as suas ordens Ser o que você quiser E eu vou fazer isso ainda Eu não vou deixar você Eu não vou permitir você Nem aqui Nem a sua dimensão O que que você vai fazer agora? Vai me selar também? Talvez Espera Essa presença Eu sinto com o meu Mangekill Essa presença Você pensou que ia deixar eu ali? Na arena? Shukaku e Gara Agora eu sou libertado O Gara me deixou pra fora Cadê aquela Kurama? Agora você já era Ah, pera Shukaku E Gara Mas dessa vez Eu consigo controlar mais O olho mais Kabui Isso, não é mais Você sabe que daqui a pouco Seu olho não vai aguentar Você mesmo Não é a mesma coisa Que um Sharinganormal Você fundiu Um Byakugan Com um Sharingan É isso mesmo Agora eu preciso acabar Com aquela coisa De novo Ele é muito forte Shukaku Será que isso vai funcionar De novo? Isso não funciona Comigo agora Eu e Gara Somos um só Né Gara? Que poder incrível Que poder imensurável Agora é sua hora De ser destruído Não Você Eu não vou Ser destruído Jamais É sim Chegou sua hora Um ninja Um ninja Eu tenho o meu jeito Ninja Eu vou Ainda vou ser o Hokage O novo Hokage Da Vila do Futuro Vamos ver Então você vai passar por mim Eu vou passar Por você E aquele outro Ultimaro Ai Como pode ser tão forte Essas criaturas Calma Vamos atacar você E com tudo agora Ai Eu tenho que pensar num plano Eu não sei o que eu posso fazer Cadê você? Não Eu e o Gara Vamos se achar Garoto E quando nós se achar Escute O que eu posso fazer agora? Eu tenho que pensar rápido Num plano Mas eu não tenho Nenhuma ideia Trevor O que? Trevor Naruto? Atrás Naruto Cadê você? Qual a pessoa Que quer falar com você? Naruto Você tava por aqui? Sim Eu tô quase Não conseguindo ficar em pé O seu chakra O seu chakra É da raposa Sim Mas tem uma pessoa Que quer falar com você Quem? Oi Trevor Kurama O Naruto Não pode voltar Pera Vamos Eu vou pra dentro De você Kurama Pera Kurama Como você pode ver O Naruto Não pode lutar É Eu sei Eu sei Ele tá fraco E qual é a sua ideia? Bom Eu Me dói muito De ser isso Mas Você pode Me controlar Com esse Seu Magu Enquilho Chele Você tá dizendo Que você Quer que Eu controle você Kurama Falei uma vez Vou falar de novo Não Naruto Você vê isso? Eu não entendo Muito bem Por que você pode Controlar Mas tudo bem Bom É que o meu Mangekyu Sharingan Ele tem duas Especialidades Ele tem uma Fusão entre O Byakugan E o Sharingan Entendeu? Então eu posso Então eu posso Controlar o seu Fluxo de chakra Junto com o meu Mangekyu Controlar a besta Que tá dentro de você E você vai usar O meu corpo Ou o seu corpo? Eu vou Eu vou Tirar de você Vou fazer ela sair Só que ela não vai sair Do seu corpo Completamente Entendeu? É O Kakashi Sensei me falou Que eu seria Meio que derrotado Se acontecesse isso Então basicamente Você Vai poder controlar Você mesmo A partir Dos meus olhos Mas eu tô com um pouco De chakra Atrevo Mas o chakra Da Kurama Vai colocar em você O chakra é suficiente Né Kurama? Para de ser um Naruto Chorão Naruto Vamos logo Então vamos lá Naruto Vamos lá Vamos Muito preparado Isso Agora eu tenho que só usar O meu poder Do meu Sharingan Vamos lá Então vai Sharingan Agora a Kurama Totalmente minha Pode Você pode invocar Vai Naruto Invoca agora Kurama Isso A Kurama É essa mesmo É a Kurama Dos olhos azuis Kurama Oi Controlar Listo Agora eu sou Seus olhos também Tudo que a Kurama Vê Eu vejo também Então vamos derrotar Essa Omakau Ah Eu tô sentindo você Kurama Ah Shukaku Aposto que ela só aceitou Pra derrotar o Shukaku Não Claro que não Vem Naruto Vamos comigo Vamos mostrar pra eles O que que a gente tem agora Vamos lá Shukaku Achei Essa imbecil Dessa Kurama O que? Gara Você tá aqui também? Vai Ataca ela Vai Kurama Vai Kurama Tá na hora Tá na hora de eu destruir Você Trevo Enquanto eles estão batalhando A gente precisa batalhar O Naruto tem que ganhar Do Gara Ele não pode ficar do mal Eu vou ganhar De você Espada de vento Você acha mesmo Que você vai me derrotar Trevo Ah Olha meu poder Kurama Você acha que vai me derrotar Você só tem uma cauda Kurama Você é um sarro Eles estão É incrível essa batalha Nunca vi uma batalha de gigantes Desse jeito Chega de brincar com você Gara Deixa disso Para com essa coisa Você tem que ser o novo Kazekage Gara Oro Timaru O que foi? Você vai ver Espada de vento Chega Trevor Vou acabar com você agora Agora Você não está percebendo Bang aqui É o azul O que? Enquanto você me enrola aqui Estou acabando com seu amiguinho Naruto Eu sei que você está fazendo isso Shukaku Agora é sua vez Aquela mesca de cauda Eu prendi na areia Não é possível Você conseguiu Como você está dando a força Shukaku Amor Cuidado Essa areia é muito Essa areia é muito poderosa Jutsu bola de fogo É muita areia Eu já domino três elementos Já O fogo Água Aí vento Ah é Três Aham Um ótimo receptáculo Você não vai pegar nada Meu Mesmo meu Sharingan azul Você não vai fazer nada comigo Um ótimo receptáculo Naruto Vai Cuide dele Naruto Eu vou tentar libertar Eu vou ter que cuidar dos dois Ah Vem aqui Naruto Isso Agora o meu Shagra já está carregado Naruto Obrigado Tá Vem então Vem então Que agora O que Ah Tá Boa Naruto Você derrotou o Shukaku Você conseguiu Naruto Tem um Shukaku Norotimaru Sua cobra Como esse Naruto Derrotou um Shukaku Ele está Você não percebeu ainda Ele está com a nove caudas Ativa dele Eu deixei o poder Totalmente Dele Mesmo com o meu manga aqui Ativado O controle totalmente É do Naruto Como você faz isso Você mal consegue Controlar o seu Sharingan Com tão pouca idade Cada vez que eu estou Crescendo Mas eu estou aprendendo Sobre esse Sharingan Que você me deu A sua outra versão Shuriken Cadê o Gara? Ele está ali na frente Gara Você perdeu O seu Shukaku E eu também Cresci sem meus pais Também cresci Sendo odiado Pela vida Em vila inteira E por isso Eu me tornei Uma pessoa ruim É verdade Gara Então agora Poder máximo Eu até escuto Choro Às vezes O Naruto Pequeno Vamos Gara Você tem que ver A realidade É Eu cresci sem meus pais Eu cresci sendo Odiado Pela vida inteira E eu também Tenho uma besta de calda Eu ainda tenho Só que eu não optei Por esse lado E do ódio Gara Você não enxerga Isso agora Mas você vai ver Que vai ser bem Melhor pra você Você não lembra Sempre fala sobre o amor No seu Olha só Na sua cabeça É Tá até na sua testa Escrito amor Mas cadê o seu amor Gara Gara Quando você vai aceitar A realidade De você mesmo Hein Ele vai sim Espada de vento Você tem que aceitar A realidade Ou você vai querer Ser uma pessoa Do mal como O Otimaro Isso mesmo Você quer ser igual Ao Otimaro Essa cobra Mesquinha É claro que ele quer Cadê ele falando isso Eu acho que ele foi pra lá O Otimaro Volta aqui agora Ah Você lembrou de mim O Otimaro Nem pense Fazer alguma coisa Com o Akurama Entendeu Eu não vou fazer nada Chegou O que eu posso falar O Hokage Pera Você conseguiu acabar Com uma das cópias Do O Otimaro Pera Parece que sim É Aquela cobra Sempre está em algum lugar Você sabe disso né Aham E agora é a hora Sua Gara Sua hora Gara Não Ah não Como que O Otimaro Isso muito bem Agora Gara Você vai Que eu aprendi a lição agora Você tem que cair na real Gara Treva Vamos fazer o ataque junto nele Naruto O que? Quando eu der o ataque Ele ia acabar Você vai de uma vez E dar um super ataque nele Super ataque forte? Não precisa ser tão forte assim Vai só pra ele aprender a realidade Vai Cara Seu poder do Maguiku é muito forte Mostra a realidade pra ele Trevor Naruto Quando eu acabar esse aí Você tem que dar um super golpe na cara dele Tá bom Eu tô concentrando todo o meu chakra na minha mão Gara 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 Isso Naruto Isso já vai dar uma boa lição nele Naruto Eu sei que ele Gara Você ouviu isso Trevor Eu ouvi Naruto Gara Oi É isso Gara Você não precisa ser uma pessoa má Vem comigo O que? Vem comigo Vocês dois Aonde você vai Trevor? Vem comigo Tá bom Tá bom Vamos Kurama Vem Kurama Naruto Todo mundo Vem junto comigo Tá bom Tá bom Eu preciso falar uma coisa pra vocês O que? Ok Aqui em cima tá bom Ai pera Você pula muito alto Trevor Eu sei Muito bem Cadê o Gara? Eu acho que ele tá vindo Gara Gara Vem logo aqui Onde vocês estão? Vocês estão vendo a vila? Eu tô vendo Os Kages Vocês precisam continuar o sonho dos Kages Entendeu? Todos vocês dois E um dia eu vou ser Hokage Porque eu sempre tô certo Isso mesmo O seu jeito ninja E você também tem que aprender o jeito ninja de Naruto Você tem que levar pra aldeia da areia Onde tem muitos traidores da aldeia da folha Você tem que mostrar pra eles a verdade É e continuar o legado dos seus pais né Gara? É o cara que tava mandando em vocês nada mais nada menos era Orochimaru Então agora olha pro rosto dos Kages E eles vão mostrar a verdade pra você Gara Todos os Hokages tem uma história por trás Principalmente Hashirama O cara que fundou todos eles Né? O que começou essas aldeias É o primeiro Hokage Dizem que ele é o mais incrível de todos Isso mesmo É emocionante ver como os Hokages fizeram as coisas especiais pra gente né É e eu quero ser igual eles quando eu crescer E eu vou ser um Sabia Trevinho? Você vai ser o melhor Hokage Eu tenho certeza disso Naruto Eu não ligo muito sobre você O Hokage sou eu Desapareça galera O que? Orochimaru Eu acabei de te derrotar Não, não, não Naruto Não é o Orochimaru É aquele Orochimaru Pera É o seu Orochimaru? O Hokage Eu não vou te chamar mais de Hokage Claro que vai Eu sou seu mestre Ou você esqueceu disso Toda vez que você não me chama de Hokage O seu pai sofre as consequências lá no futuro Não fala do meu pai Não fala do meu pai Você lembra dos seus amiguinhos? Eu lembro dos meus amigos Todos estão sendo Eu vou Eu vou buscar eles Retirei o chakra de cada um deles Se esse aqui é o novo mundo Eu vou transformar em um mundo onde não tem você Como Hokage Você é só uma experiência criada por mim Você só tem poderes por causa de mim Seus olhos É uma pura experiência Você não passa de um rato de laboratório Todo mundo que o Naruto fica em volta Todos ele convence com as palavras Até mim Eu tive agora esperança do meu futuro Eu posso fazer E você não pode escrever minha história Eu sou o dono da minha própria história Tá vendo, Naruto? É isso que a gente consegue Com o nosso jeito ninja Trevor Pera Ele ainda tá vivo? Não achei que vocês veriam isso Mas Como assim? Travore e Naruto Esse rosto? Esse rosto? Eu acho que o Kakashi Sensei vai gostar da surpresa que eu vou deixar pra ele Pera, pera Aqui Beleza Aqui Agora sim Eu tô muito maneiro Eu tô tipo o Kakashi Sensei Ai que legal Deixa eu ir lá mostrar pra ele Kakashi Sensei Voltei, voltei Oi Travinho Tudo bom? Olha pra mim Eu coloquei uma máscara que nem você Que legal Ficou bem bacana em você Um verdadeiro ninja agora Ficou mó feio Eu ficou feio Naruto não sente inveja Eu tô maneiro que nem o Kakashi Sensei Naruto Eu não tô com inveja Só porque ele tem uma máscara maneira Naruto, para de ficar com inveja dele Naruto Sasuke Ai Naruto Quando você já vai aprender de respeitar o Sasuke Nunca Parece O que que foi Kakashi Sensei? Agora você parece o verdadeiro ninja Eu parece o ninja agora? Uhum Aí ó Viu Naruto Como parede ninja agora? E eu? E eu? Eu pareço o ninja Kakashi Tô certo, tô certo É Parece uma cenoura né Com essa roupa Tá Kakashi Onde a gente tá indo? Você disse que tem uma surpresa pra gente É Depois que acabou essa batalha Temos que voltar pra vila Imediatamente Tá Vamos voltar então Ai caraca Que legal Que legal Naruto Ah Eu também achei legal Eu não queria uma máscara Banda Ah pera Você sou feio Agora você quer uma máscara que nem eu? Não É porque você eu achei feio Mas se fosse mim eu achei bonito Aham Sei Sei Vamos logo Kakashi Sensei Eu quero ver que missão é essa Ai É vamos indo É vamos indo Tudo bem Vamos indo então Vamos Vamos Estamos chegando Pera Mas a última A gente conseguiu derrotar o Orochimara Conseguimos o O O Gara né Aham E agora Estamos voltando pra vida O que que será essa surpresa? Ah Deve ser uma missão muito legal Deve ser derrotado Pera Naruto Olha lá Tem várias pessoas da vida Pera Será que aconteceu alguma coisa Pra eles estarem aqui Estamos chegando Naruto Não é seu sensei lá? Naruto Não é seu sensei lá mesmo? Olha Eu girei a sensei Pera Será que aconteceu alguma coisa? Todo mundo reunido aqui Trevor Kakashi Sensei Que história é essa? Será? Vamos ver É uma surpresa Será que alguém foi derrotado? Naruto Uzumaki E Trevor Kakashi Sensei E o time 7 Olá Eles que salvaram a vida Eles salvaram a vida Parabéns Naruto Você conseguiu fazer um ato de bravura Naruto Eu fiz Parabéns Trevor Kakashi Sensei Obrigado por ter liderado eles Eu aposto que você foi um ótimo mestre pra fazer isso Não é? Viu só Sasuke? Conta comigo Eles tão me condecorando E você? Não Naruto Você só consegue ser forte assim por causa de mim Só que o verdadeiro mérito foi deles E Naruto Eu tô muito orgulhoso de você Por você ter controlado a Kurama É E eu ajudei É Eu sei muito bem Você é um garoto misterioso Ainda vamos descobrir várias coisas sobre você Mas eu tenho certeza que você tá do nosso lado É Eu tenho certeza Eu não sei o que eu tô do lado de vocês E Naruto? Onde você está indo Naruto? Onde você está indo? Você tá com vergonha? Não Eu não tô com vergonha Você tá com vergonha Vem cá Naruto Não é vergonha Porque eu cresci sendo meio que rejeitado pela vila inteira Eu não sei como reagir a isso Então lembra que você queria ter o sonho de todo mundo notar você? É Então agora vai lá Naruto Você pode literalmente agora Poder ser um Hokage Talvez no futuro É a sua chance Naruto Vá Tá Ai meu Deus Eu espero que eu não fale nada Besteirar Ai meu Deus Tá Naruto Oi Eu como um dos ceninhos lendários Nomeio você como um futuro Hokage Entendeu? Futuro Hokage Tô certo A gente vai agora pra uma viagem pra buscar a Tsunade Pois infelizmente o terceiro Hokage Ele amou Isso mesmo Mas eu tenho certeza que você no futuro será um bom Hokage Entendeu? Realmente Kaká Realmente Jiraiya O Naruto tem grande chance de se tornar um Hokage Kakashi Hataki Eu preciso que você treine o Sasuke Tudo bem? Tudo bem Conta comigo Caraca Isso é muito legal Você realmente vai se jogar aqui no futuro Viu Naruto? E eu vou ser treinado pelo Jiraiya Que legal É verdade Ah Naruto Um presente pra você já Olha O que é isso? Coloque nas suas costas agora Tá bom O que é isso? É meio pesado Caraca Isso é um dos pergaminhos do sapo É meio pesado Naruto O que é isso? O que é isso? Você vai estar em boas mãos Ah isso é tão legal Isso é tão legal Nossa isso é tão demais Que demais Muito bem Muito bem Naruto Vamos pra encontrar a Tsunade Tudo bem? Tá tudo bem Que eu girar Vamos lá Eu vou ir com ele Pera a Tsunade não é um dos outros sininzedários? Sim Você quer ir junto? Você pode me ajudar até a fazer a pesquisa Ai Tá Tô indo junto Você pode ir com a gente Trevor Tô indo junto Tudo bem Tudo bem Eu vou junto então Eu quero ir junto Uhul Eeeh Legal Hã? Pera Ué Cadê todo mundo? Naruto? É Sasuke? Jiraiya? Ué Não deu nem tempo Todo mundo foi embora? Ué Mas o chão não era assim da vila A casa aqui também não era desse jeito O telhado mudou tudo Pera O que que tá acontecendo? Eu vou lá Eu vou lá pra frente Eu vou ver se eu encontro o Kakashi Kakashi? Ué Tá tudo diferente A vila tá totalmente mudada parece Ai eu Pera Não Não Pera 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 Primeiro o Hokage Segundo o Hokage Terceiro o Hokage Quarto o Hokage Quinto o Hokage Tsunade Não Aquele não é Não 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 Pera Ele Como que ele tá de Hokage? Acabamos de Eu tô vendo os rostos do Hokage Mas eu não tô acreditando Aquele é o Naruto? Mas eu tava agora a pouco com ele Não é possível Pera Deixa eu espiar aqui Não Chikamaru Você sabe o que tá acontecendo, né? Sim A Katsuki Está agindo novamente É E você sabe que eles vão atrás de todos os Jinchurik E a gente tem que agir Antes que eles peguem mais algum Jinchurik Já mandei os ninjas pra verificar E Todo o perímetro Em toda a área Para ver o que estão fazendo É Eu acho bom Porque se eles conseguirem pegar mais algum Jinchurik Você sabe o que acontece, né? Naruto Podemos entrar em outra guerra Hã? Atrás de você, Naruto Pera Naruto Esses olhos Pera É você mesmo, Naruto Shikamaru Você é aquele Amigo do Naruto? Mas você tá pequeno ainda Pera Eu tava com você agora a pouco Ele não tinha desaparecido, Naruto? É Eu não vejo ele Desde aquele dia que Eu saí com o Jiraiya sensei Pra lá buscar Tsunade Pera Você Você virou Hokage Mas Eu estava agora a pouco com você Não, não Eu não te vejo faz alguns anos já, Trevor Pera Muitos anos já? Pera Você é Hokage mesmo? Como isso é possível? Sim Eu virei Hokage Shikamaru é meu conselheiro Pera Eu me emocionei na hora Será que foi em meus olhos? Bom Eu não sei Mas a gente pode perguntar pra uma pessoa Quem? O Sasuke Pera O Sasuke tá aqui? Bom Não exatamente aqui Pera Onde tá o Sasuke? Cadê a Sakura? Eu posso te mostrar Pera O Sasuke tá em outro lugar? Posso te mostrar Ah Tudo bem Mas Mas como isso é possível? Seu amigo Viagem temporal É Isso é meio doido Acho que a gente vai ter que perguntar pra outra pessoa É porque lembra que eu sou do futuro, né Naruto? É Eu lembro de você no futuro Se você é Hokage O Shikamaru tá aqui do lado Você virou conselheiro do Hokage? É Isso mesmo Tão cedo? Eu sou um gênio Caraca Por que tão cedo? Era pra gente virar Depois? Não Não Você Tá É que nos livros de histórias Tá certo Quem vira Hokage Aposta do Tsunade É Kakashi sensei Pera O Kakashi Aham E É Parece que fui eu que virei Kakashi sentando a casa dele Lendo o livro Tá bem tranquilo Sério mesmo? Praticamente aposentado Vocês estão fazendo Vocês falaram que Tem alguém caçando os Jinjuriks, não é? Sim É uma organização chamada Akatsuki Akatsuki Ah, Akatsuki Onde tem Tati O irmão do Sasuke, né? Eles são problemáticos Eles sabem de muita coisa, né? É Eu sei sobre os Todo mundo Hidan Sobre Kakuzou Eu posso ajudar vocês Se quiser Kizami Isso seria uma boa, né? Eu sei sobre as fraquezas Muito, muito interessante Pergunta Seu sensei ainda tá vivo? O Azuma? Isso Ele está até onde eu sei Isso Então a gente pode salvar o Azuma Como assim salvar o Azuma? O Azuma nesse tempo O Hidan Um dos caras da Katsu Que pega ele Então vocês tem que trabalhar junto Entendeu? Vai acontecer alguma coisa com o Azuma? Você sabe que ele acabou de ter filho Você controla a Kurama? Controlo Kurama? Oi Vocês viraram amigo mesmo? Ah Não sei Que legal Então por isso você virou Hokage Você controla a Kurama E você já tá muito mais poderoso do que antes Ah É que eu não lembro de antes Eu não cheguei a viver isso Ah Verdade Então você já consegue aquele modo Você Aquele Ah, o modo Kurama? O modo chakra Esse é muito confuso Consigo O manto? Aham Ai, que demais Tá, mas a gente precisa saber sobre o meu olho antes Você consegue me levar até o Sasuke? Consigo Mas não sei se você vai gostar muito de ele Mas vamos lá Vamos até o Sasuke? Ai, estamos chegando Estamos chegando Você podia esconder, né? O que? Esses olhos azuis Por quê? Porque toda pessoa que conheceu um pouco da história da ninja Vai ver esse Sharingan azul aí Que nem o Rinnegan Eu não consigo esconder esses olhos Pera, você não consegue? Não Depois que eu despertei o Mangekyu Sharingan Ele não sai de mim Pera, então toda hora você tá com esse Mangekyu Sharingan? Isso mesmo Sabe que uma hora ou outra isso vai acabar fazendo mal pra você, né? Ele não consome chakra, parece Porque ele tem uma composição do Byakugan junto Tipo o Byakugan que fica toda hora nos olhos da pessoa, não parece? Tem certeza Olha, pra mim eu não consome nenhum chakra, parece Por enquanto não, eu acho Tá bom, a gente vai ver isso depois Só se eu usar o poder do Mangekyu Tá Tá, vem comigo que o Sasuke tá por aqui Por aqui? É, ele fica nessas montanhas, nesse lugar meio estranho Nossa, mas que lugar esquisito esse aqui, hein? É, é o Sasuke, né? Você sabe como é, né? Ah, achei O Shikamaru ficou na vila porque ele tem que cuidar da vila, né? Você sabe? É, alguém tem que ficar de Hokage, né? Com certeza Tá Nossa, Naruto, mas eu não imaginava que eu ia te encontrar como Hokage já Mas faz muito tempo, tipo, eu sumi do nada aquele dia Bom, sabe quando você ficou super feliz quando o Jiraya tinha o pai na missão comigo, achar a Tsunade e tudo mais? Foi assim que eu dei um pulo, assim, sabe? É, você simplesmente sumiu e eu fiquei anos sem ver você Eu sumi no ar, assim, simplesmente? Aham, e todo mundo ficou Sério? Aham, e aí a gente te procurou Te procurou Te procurou E não achamos E aí a gente Hum, é, eu entendo Porque eu não tava em nenhum lugar Pra mim apenas passou, tipo, um segundo Pra vocês passaram, tipo, uns quatro anos, praticamente É, e você nem viu aprender o Rosenga Caraca, que Rosenga é esse gigantesco? É, você não viu nada disso, né, Trevor? Não, eu nunca vi de você Eu nunca vi nem você fazer Rosenga É, eu consegui fazer o Rosenga com o Jiraya Caraca, e aquele lá é tipo um super Rosenga? É, é um Rosenga um pouco maior Como é que é o nome dele? Eu chamo por enquanto de Odama Rosenga Que legal Tá, vamos falar com o Sasuke Pra onde é, acho que é pra cá Hum, vamos pra cá, ó Lá tem uma construção gigante lá que eu tô vendo É, deve ser pra cá mesmo É porque toda vez ele muda isso daí Ah, entendi Ah, é pra cá mesmo, ó, pra cá, isso Ah, tá, 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 tá Ah, vai, vai, vai Pera, ele tá lá? Ele tá ali, cuidado Mas vocês não são amigos? Bom, não é que a gente não é amigo Eu lembrei que vocês eram amigos, não era? A gente sempre foi rival, né? Mas a gente não é tão rival hoje Ah, vai, pera Olha lá ele vindo Mas não é tão amigo Ele já quis destruir a vila Pera, por que ele tá com uma roupa parecida com o Orochimaru? É, muita coisa aconteceu nesses anos, né, Trevor? Não me diz que... Erra Ai, meu Deus Naruto Sasuke Você lembra que eu te falei sobre o Trevor, né? Trevor? Lembro, lembro sim Sasuke Você tá tão grande Faz muito tempo, não é? É, eu lembro de você Você lembra dele nas missões? Que ele era mais forte que você? Só que ele desapareceu É, bem naquele dia que o Jiraya tava falando com a gente Ele acabou desaparecendo É, tá meio estranho pra você que eu acabei de enxergar e eu tô da mesma parede que eu te encontrei há 4 anos atrás, né? Ele tá pequeninho Aham, ele não mudou nada Bom, a gente veio aqui não só pra te ver, Sasuke Eu preciso falar sobre meus olhos É, tá muito estranho, né? Sharingas azuis? Ué, você já percebeu então? Ele tá mais esperto que antes, não tá? É, claro que sim Sasuke virou muito, mas muito inteligente nessa área de dois E o meu poder ocular é muito avançado agora Eu entendi É o Sharingan dos 3 tumores e tudo mais Tumões, quer dizer Então, olha só O Sasuke Você sabe alguma coisa sobre o Sharingan, viu? Não que eu me lembre Eu só sei que ele consegue viajar no tempo e criar portais Eu acho É tipo um Kamui? É tipo um Kamui, só que como eu posso falar do espaço-tempo, eu acho Será que ele consegue viajar com fendas temporais? Ó, por exemplo assim Ó, olha pra mim, tá vendo? Sim Assim, quando eu pego Assim, me parece que eu rasgo o tempo, assim Entendeu? Caraca, que habilidade Tá vendo isso? É uma fenda temporal, isso? Eu usava muito isso antigamente, lembra? Ai, que me puxou É É meio que um vácuo sem tempo nenhum, entendeu? E ele explode Foi assim que você pulou de lá pra cá? Eu não sei se foi isso Porque quando eu dobro o tempo Eu simplesmente apareço em outro lugar, entendeu? E você não controla nem pra onde, nem quando você vai É Tipo, eu vou tentar usar o meu poder, entendeu? Tipo, a emoção Entendi É pra cá, ó, Strela, vem comigo Pera, funcionou mesmo É... Naruto Funcionou o quê? Ah, eu acabei de viajar no tempo Eu tava com vocês agora um pouco ali na frente Não, a gente tá vindo pra encontrar o Sasuke E eu ia falar pra você, pra vocês Por esses olhos azuis Não, 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 não A gente explica mais tarde isso Vem comigo rápido Como assim, Trevor? Você tá ficando louco? Eu acabei de viajar no tempo aqui Nesse mesmo Tipo, eu tava aqui na frente falando com o Sasuke Vocês falaram sobre o Orochimaru e tudo mais Falou sobre... Que ele... Que faz muito tempo Você zoou ele Falou que eu era mais forte que ele Não, não aconteceu nada disso A gente tá chegando pra conversar com o Sasuke Ai, quer ver, ó Ó lá Oi, Sasuke Trevor Sou eu mesmo Lembra de mim? Lembro Oi, Sasuke Bom, vamos acelerar isso aqui Que, ó, tipo assim Eu acabei de viajar no tempo E você não lembra nada que eu falei aqui agora com você Porque eu viajava no tempo Como assim viajou no tempo? É, tipo, eu voltei A gente veio aqui conversar, né? E eu falei sobre o Xeringa azul pra ele Azul? Eu não lembro disso E aí eu falei assim Que emoção E aí eu fui pra lá, entendeu? Voltei lá pra... Pra onde a gente começou A viagem no tempo tá confuso Eu sei É, tá bastante confuso Deixa eu mostrar Eu consigo dobrar o tempo com o meu poder, ó Ai, meu Deus Isso é tipo um Kamui? É, tipo isso Só que eu... Um Kamui leva pra uma dimensão Eu consigo dobrar o espaço-tempo, entendeu? Entendi É E... Então, você sabe alguma coisa sobre o Xeringa azul? Ah, não como eu me lembro Ah, tudo bem, então E vocês? O quê? Vocês estão de bem mesmo? É, não estão de bem Não é pra se dizer de bem, né? Eu posso perguntar sobre essa roupa do Orochimaru? Que tem ela Pode, claro Pergunta pra ele Fala que ele aceitou os poderes do Orochimaru Você... Pera Você aceitou os poderes do Orochimaru? Pra ficar um pouquinho mais forte Você ficou com ciúme do Orochimaru Só por causa que ele tinha os poderes da Kurema? Ele pode ter um negócio dentro dele E eu não posso ter É, e porque eu virei Hokage também É, você virou mais... Pera, você consegue entrar naquela forma dourada, né? Eu consigo, quer ver? Pode mostrar Modo Kurama Olha só Você quer um poder desse? Eu queria Tá É, as surpresas não param nunca Mas acho que já acabou Então, se você não sabe nada sobre o Xeringa azul A gente poderia estudar junto Você me ajuda a treinar, né? Talvez alguém poderia saber sobre o Xeringa azul Pera, você tá dizendo que tem alguma pessoa Que sabe muito mais do Xeringa que você, Sasuke? Naruto, a gente pode perguntar pra ele, né? Pera Pera Pra quem? Vem cá comigo Bom, aconteceu muita coisa, Trevor E lembra a pessoa que o Sasuke meio que... Pera, 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 calma Pera, calma Tem uma pessoa que vocês estão falando que é uma surpresa E que eu não conhecia antigamente? É E tem... Eu buscava poder pra um objetivo, certo? E consegue o Xeringa Pera, não me diz que... É... Não me diz que... Que ele é nada mais, nada menos que o lendário Calma, Trevinho Eu tô vendo ele... Itachi, Uchiha? É... O Sasuke meio que perdoou ele Você perdoou o Itachi? Sim, eu meio que compreendi as razões dele Pera E... Itachi, Uchiha? Vamos lá Itachi, Uchiha... O ninja que foi considerado renegado, mas tinha uma missão por trás? Então você conhece a minha história? Conheço, eu li muito nos livros E você é Trevor, aquele que tem uma game que é o Xeringa Azul Esse mesmo, Pera Como você sabe disso? Itachi, você sabe disso? É claro que sim Diz que é a Katsuki que sabia sobre uma game que é o Xeringa Azul Sim Estavam atrás de você o tempo todo Até que eu sumi no tempo, não é? Sim, eles queriam pegar esses olhos para ele Você me perdoa, Daruto? Perdoa, você não tem que pedir perdão Para mim Lógico que eu tenho Porque se eles roubassem o Xeringa Azul Ferrou para todo mundo, eu acho É verdade, eles iam me controlar todas as bestas, né Trevor? Eu posso controlar as bestas de caudas, né? E você pode fazer muito mais coisa Será que ele tem uma evolução até esse Xeringa Azul? Bom, ele tem muita coisa As habilidades de viajar no tempo Ele tem outras coisas que a gente pode descobrir também Bom, como você descobriu sobre isso? Bom, a gente dá uma pesquisada, né Sasuke? Nos livros antigos do Clã Otivo Kakuzo, Hidan, todos esses caras ficavam viajando por aí Não é difícil eles terem descoberto, né? Até o Sasori Que vivia na Vila da Areia Passando por lá É, e... Tá E esses caras, onde estão? Bom, grande parte foram derrotados É, mas tem um que o Naruto falou que estava atrás das bestas Quem que é deles? Bom, é o Tobe O Tobe? Aham Esse Tobe Tá É, eu tenho que falar uma coisa para vocês O que é Trevor? Lá no meu tempo eu estudei sobre isso A evolução do Xeringan É o Hinegan, não é? Certo A evolução do Byakugan Vocês não conhecem muito bem Mas é o Teseigan Teseigan? É tipo... Que eu ainda não ouvi falar O Hinegan é a evolução do Xeringan O Teseigan é a evolução do... 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 Do Byakugan, entendeu? Uhum E se eles... Se eu tenho os dois juntos? Se eu pode ser... Alcançar a evolução dos dois juntos Ao mesmo tempo? Eu preciso... Então você... Isso que ele tá... Isso que ele tá fazendo com o tempo Não tá estragando a linha? Bom... Toda vez que ele viaja no tempo Eu acho que ele pode criar uma nova linha temporal É... Então ele não estraga a linha temporal Ele cria uma nova linha Uhum... Que nem a tartaruga Karasuki Eu não faço uma mudança no tempo E sim eu crio uma dobra espacial Que nem quando eu faço uma fratura aqui em cima Olha, ele acabou de criar uma linha temporal nova Entendeu? Aquilo ali é uma linha temporal Só que sem nada dentro Então vamos parar de usar Esse poder é muito perigoso Então... Quantas linhas temporais eu já criei? Se cair na mão da... Eu acabei de sumir em uma linha temporal Antes, com você É... Pode ser que sumir Na verdade foi isso E a linha temporal... Muito perigoso Ai, isso é bizarro Isso é bizarro Eu tenho que aprender a viajar Entre essas linhas temporais Que eu criei Tá Ou você pode usar outras habilidades Do Sharingan Isso mesmo Então vamos treinar Bom, você quer que eu te treine? Sim Obrigado, Naruto De nada, Trevor Eu vou ficar um pouco com eles aqui então, tá? Tá bom, então Cuida bem da vida Vocês... Cuidem dele Não deixem ele viajar mais Pelas linhas do tempo Não se preocupe, Naruto Tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos treinar Mas tá na hora de eu partir de você Tudo bem, Sasuke? Ah, tudo bem, Trevinho E você foi muito bem nos treinamentos Obrigado Eu consegui controlar finalmente meu olho E eu não preciso deixar ele ativá-lo toda hora É verdade Ele é muito poderoso Você tem que tomar muito cuidado com isso Mas agora você volta E tenta cuidar da guerra sozinho, ok? Você também ficou forte, Sasuke Eu e o Itachi vamos fazer alguma coisa contra esses caras Bom, eu voltei um pouquinho antes do tempo Antes de eu chegar aqui Eu vou meio que impedir eu chegar daqui Com o meu poder Então eu vou mudar tudo esse lugar aqui agora, tá? Confiamos em você, Trevinho Só se passou duas semanas pra ele Pra ele É Tá, tô indo Tchau, Sasuke Tchau, Trevinho Eu preciso agora avisar o Naruto O que aconteceu? Duas semanas se passaram só nesse lugar aqui Pra mim se passou dois anos Já Ah Naruto Trevor Trevor Shikamaru Pera Faz algumas semanas que você não vem aqui falar com a gente, né? É, duas semanas pra vocês, né? Parece que mudou um pouco Pera Você vê que eu estou um pouquinho maior que antes, não é? Aham E seus olhos? É, eu sei Meus olhos não estão mais azuis Pera, você perdeu o Sharingan? Não Eu não perdi o Sharingan Pera, pera, pera Pegar o Sharingan de você foi o Sasuke, né? Foi o Sasuke Não, não foi o Sasuke, não foi o Itati, nem nada disso O que aconteceu, então? Não, nessas duas semanas só se passaram duas semanas, mas você percebeu o meu tamanho? É, você cresceu um pouquinho, né? Tá em fase de crescimento Eu saí com 12 anos aqui e voltei com 14 Viagem no tempo é problemático Pera Isso tá me bugando É, meio que eu fiz uma viagem no tempo, meio que pra não passar tanto tempo pra vocês Ai, meu Deus Tati Ó, deixa eu falar pra você, Naruto Duas semanas eu treinei normalmente, né? Aham Depois disso, o Itati me ensinou uma técnica que é meio que, como eu posso falar A gente se aprisionou numa esfera do tempo Ah, entendi A gente fez uma barreira em volta da gente com uma esfera E só naquela esfera se passava o tempo, entendeu? Entendi Então você ficou muito mais forte? Fiquei Eu consegui controlar meu olho e agora consigo ativar quando eu quiser, meu Sharinganzu É, o bom é que você não fica gastando chakra à toa, né? O chakra não é o maior problema, é sim as pessoas olhando É, isso é verdade, isso era muito exposto pra você É, mas agora eu preciso vir aqui avisar que daqui dois anos, depois da esfera que a gente fez, a gente conseguiu ver o futuro, o que aconteceu? Ai, meu Deus Pera, se você me falar o que vai acontecer, isso não pode estragar o futuro É, mas Pode Se eu não avisar agora, tudo pode ferrar Ah, mas tu já estragou uma vez Vai estragar de novo É, mas vocês ficaram muito desatentos Vocês podem até ter derrotado o pessoal da Katsuki Tá E? Mas por causa disso, um cara, um sujeito que vocês não viram, não apareceu pra entrar na Katsuki O nome dele é Tobe Tobe? Mais conhecido como Obito, o amigo antigo do Kakashi-sensei Pera Ele tá vivo? Ele já foi derrotado há muito tempo atrás Não, ele tá vivo, ele tá vivo e 100% vivo Mas pera, quando a gente estudou tudo sobre a Katsuki, a gente não viu nenhum Tobe ou Obito Era deitar a... Sim, ele ficou nas sombras Ele ficou nas sombras, ele não entrou na Katsuki O único que estava na Katsuki, aposto que você deve ter derrotado Sim, por causa do seu chakra da Kurama, deve ter sido o Pain e o Nagata, não é? Sim, a gente derrotou o Pain Ele não destruiu a vila? Não E não foi nada fácil Ele era muito poderoso, mas não chegou a destruir a vila É, não chegou, ele tinha uns olhos diferentes também O Rinnegan, né? Sim É Tá, então é isso Vocês tem que entender, de uma vez por todas, que a guerra vai começar e ela já tá começando Kabuto, um dos servos de Orochimaru, planejaram isso tudo por trás O Sasuke me contou sobre as coisas Eles estão ressuscitando os vários guerreiros do passado Por exemplo, o Rashi... A gente lembra do Kabuto Você sabe muito bem do Kabuto, não é? Uhum Guerreiros do passado vão voltar, entendeu? A vida Então, por favor, Shikamaru Sim Eu preciso que você avise todo mundo agora o que tá acontecendo Avisar os outros homens e o parceiro Tudo mais, isso Naruto, você fica aqui Pode deixar comigo Guerreiros do passado vão voltar Eu vou lá, Trevo Até mais Shikamaru Você tá falando deles, Trevo? Eles também Em outra guerra ninja, outra do passado, que é do meu tempo original Eles foram usados como pessoas pra lutar a favor da gente Mas agora, tudo mudou E esse jutsu que traz as pessoas de volta à vida É o Edo Tensei É um jutsu proibido Isso mesmo Tá, entendo Tá, e qual a sua... o que você quer fazer? Eu tenho uma ideia Que ideia? Vem comigo Tá Tá Vamos lá, então A gente não tem tempo, Naruto Vamos? Tá, vamos, então Onde você quer ir? Não é aqui que a gente tem que ficar A gente precisa pelo menos ir na floresta Tem alguns ninjas que a gente pode ver, por exemplo O Itachi não vai voltar à vida, ele já tá Alguns ninjas a gente pode conversar com eles e pegar informações, talvez Tá, tá, vamos lá, vamos lá Por aqui, vem, Naruto E você quebrou minha janela, né? Desculpa, Naruto Aquilo ali é como... você conserta, não é? Tá bom Tá, Naruto Oi A vila aconteceu alguma coisa enquanto você estava fora? Bom, só o ataque da Akatsuki, mas a gente controlou bem eles Todos da Akatsuki vieram junto? Sim, eles queriam o chakra da raposa, mas... Kakuzou, Hidan, todos? Sim, todos, mas a gente derrotou eles muito fácil O Hidan, o que vocês fizeram com ele? Porque ele é imortal, não é? Ah, o Chico Amaro deu um jeito nele Ah, é? Ele fez aquilo? Aham O mestre dele tá bem? Tá, tá bem sim Tudo bem, então Isso vai ser muito útil na guerra É porque alguém contou pro Chico Amaro que ia conquistar o mestre dele, né? O que que tem? Qual que é o problema? Nenhum, mas ele sabia, então ele preveniu, né? A história já tá mudando já, então... A verdade é que a história já tá mudada, né? É, tá, vamos indo Onde você quer chegar, Trevor? Eu acho que é por aqui O quê? Eu sinto um chakra, você não tá sentindo? Bom, mais ou menos Pera, por aqui talvez? Eu acho que é aqui mesmo É, aqui mesmo Pera, onde? Você sente um chakra? Pera, é a impressão minha ou é o primeiro Hokage? É o primeiro Hokage Me conhece, hein? Hashirama? Hashirama mesmo? Hashirama Senju? O conhecido como Deus dos ninjas? O ninja mais forte de todos Oi, eu sou o Hokage Eu acho que o garoto tem várias perguntas pra você Você não tem cara de Hokage? Eu tenho assim, olha aqui Como é possível? O quê? Eu acordei agora há pouco O quê? Um garoto não pode ser um Hokage, não? É, Naruto, ele é o sexto Hokage É, eu sou o sexto Hokage Logo depois é Tsunade No meu tempo escolhiam pessoas incríveis Se vai ser Hokage Naruto, o que? O quê? Fala da Tsunade pra ele Ele vai lembrar alguma coisa É, eu sou o sexto Hokage A quinta foi a Tsunade Tsunade É, a Tsunade Você conhece Tsunade? Sim, ela que me deu o colar Ela que ajudou a gente em várias coisas Esse colar é dela? Você tá usando o colar dela? Aham, ela me deu quando eu salvei ela Com certeza ele não vai ter ficado com medo Por causa que a Tsunade foi uma Hokage, né? Ela virou Hokage mesmo Como é que pode? Relaxa, a vila tá bem, eu prometo Ela só gostava de apostar É, foi você que ensinou isso pra ela Que ela me falou É verdade Ela ficou viciada em apostas aí Foi você que viciou ela em apostas Mas... Vocês não tão achando nada estranho? Eu aqui? Mas então, é isso mesmo Hashirama Você tá sendo controlado, não tá? É, eu tô sim Essa pessoa que tá controlando Só que ainda eu consigo manter meus movimentos Eu não sei por quanto tempo Vocês conhecem esse Jutsu? Conheço O Eda Tensei Foi criado pelo Tobirama É E se eu vim, os outros eram também Vocês sabem disso, né? É, pro homem Eu sinto os outros Hokages O terceiro Hokage está por ali Ainda não encontrei o Tobirama Por onde que ele está? O quarto Hokage Por que que eu sinto um chakra parecido com o da Kurama pra lá? É o quarto Hokage Naruto, não E eu sinto a Kurama Você sabe Eu sou o pai Em você A Kurama tá nele E o Hashirama É Eu tenho o chakra da Kurama Olha isso Você sabe que ela é um... Você controla? Aham Eu controlo a Kurama hoje em dia Tá, mas... Como isso é possível? Ela era uma besta? É, mas ela virou minha amiga Mesmo eles tendo o Edo Tensei Eu estou muito feliz de conhecer ele Por causa que ele foi o primeiro Hokage Ah, eu também estou muito feliz E o mais forte de todos Ele que fundou as vilas, não é? Sim E eu estou muito feliz por conhecer ele Hashirama, você é o mestre de todos Mas agora a gente precisa derrotar você Cuidado vocês Como assim? Os meus movimentos eu não consigo mais controlar Como assim? Cuidado, eu vou soltar algum jutsu Como assim? Especial de madeira Ah, eu estilo madeira Ah, não Rasenga Confirma, confirma Os meus movimentos não são mais controlados E a madeira contém a Kurama Essa madeira é muito forte É a madeira do Hashirama Estilo fogo Jutsu bala de fogo Quem está me controlando Quero vocês presos Não adiantou, Trevor O que? Nem o jutsu de fogo é tão forte assim Temos que escalar essa madeira, então Rasenga Se os outros Kage chegarem aqui Vocês vão ter problemas Escalei, Naruto A sua vez Conseguiu? Sim Tá bom, eu estou indo Agora Você também Temos que lutar com o Hashirama, Naruto Força então Vamos, venham com tudo Não se tem pena de mim Eu vou atacar vocês Eu não tenho controle Chega Vamos lá, Trevor Biakusharingan Biakusharingan Pera, como assim Biakusharingan Eu consigo agora controlar O Biakugan que está dentro de mim Junto com o Sharingan Eu consigo ver todos os pontos De chakra dele Cuidado, Trevor Ele sabe o estilo madeira Cuidado Isso é muito perigoso Se afastem Eu vou soltar um jutsu O estilo madeira dele Cuidado Meu Deus É uma bola de madeira Cuidado Aquilo lá contém o chakra da Kurama Lembra, né? Pera Ela pode Ela pode Ela pode suprimir o chakra da Kurama Lembra? Acho melhor não me Não esperarem para me derrotar Andem logo Arrasen Não tenho controle Estilo fogo Junto com bola de fogo Ele é forte, Trevor Ele é o primeiro Hokage É muito difícil derrotar ele Estilo vento Espada cortante Da aldeia da folha Ele está atrás de mim Substituição Tá, tudo bem Eu vou começar a suprimir o chakra dele Atingindo alguns pontos de chakra dele Tudo bem? Tá, então vai, então vai, então vai, Trevor Ah, cinco palmas Cadê esse? Pera, você prendeu esse golpe de energia? Ah, sim, eu sei Eu consigo Eu consigo ver os pontos de chakra dele Aqui Ah, vem aqui Ah Pronto, um ponto eu acertei O braço dele Ficaram muito fortes Mas você não conseguiu derrotar A coxa direita Pronto Vou, 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 Trevor Agora eu tenho que ir mais rápido Para suprimir mais o chakra dele Para ele não ficar tão forte Você sabe como o Hashirama é tão forte assim, né? Sim, você sabe que ele pode se engenharar a qualquer momento, né? Isso, ele não está conseguindo nem usar o jutsu dele direito Ah, vem cá agora Jutsu, latra cortante da aldeia da folha Vai, eu vou, tira a madeira Cadê ele? É uma coisa que ele não consegue direito É, mas ele pode meio que surfar nessa madeira, né? Eu sei Vem cá, terceiro Eu já sei compreender ele Não, Trevor, você me prendeu O que, Daruto? Substituição, cara Boa Isso, 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 boa Isso já vai atingir bastante o chakra dele Isso, está dando certo Estão me derrotando Continuem Boa Vamos tentar derrotar ele rápido Antes que ele se recupere, ele vai se regenerar Aí, aceitei a nuca dele Boa, boa Aceitei as pernas O braço Todos Olha, os cinco pontos Mais, 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 mais Ele é muito resistente, Trevor O chakra dele está quase totalmente bloqueado Só a mão esquerda dele está funcionando direito de chakra Mas você sabe que o primeiro Hokage pode fazer muita coisa Só a mão esquerda, né? Eu sei Se ele está Agora, se ele conseguir Olha, ele está conseguindo usar o jutsu de madeira Mas eu quebro essa madeira com um soco meu O que você quer fazer, Trevor? O que eu quero fazer? É O jutsu em conjunto, que tal? Pera, junto? Em conjunto, isso Tá, você vai usar qual jutsu? Fique de longe Você vai usar o seu, algum jutsu de longe seu, tudo bem? Tá, tá, tudo bem E eu vou usar o jutsu que vai prender ele, agora Cadê ele? Está ali, está ali Vamos, continuem, não parem Cadê esse Hashirama? Aqui Fica longe, garoto Sabe que eu não vou parar Vai, Rosengam Jutsu, bola de fogo Isso Mais Mais Acho que você derrotou Isso Obrigado Isso, libertamos A gente precisa destruir todas Qualquer célula que voltasse dele Fiquecendo ele poder se regenerar A partir de uma célula apenas Caraca, o primeiro Hokage era muito forte Eu sei disso O meu chakra, eu preciso regenerar ele Caraca, o seu olho, deixa eu ver Você está vendo? É o controle do Byakugan com o Sharingan Tá, mas Trevor, você sabe de uma coisa, né? A gente precisa guardar chakra Porque ele não é o mais forte que pode vir Eu sei Então vamos atrás dos outros Que os outros devem estar batalhando também agora Vamos lá Ah, ah, ah Ah, ah, raizinho Jutsu Eita Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui Ah, Jutsu, bola de fogo Por que tem tantos insetos aqui? Essas coisas vão parar de aparecer O que a gente faz, Trevor? A gente derrota um, aparece mais dois Olha isso Eles são que nem insetos, a gente tem que sair daqui Olha só, somem, mas eles aparecem mais Olha Seus insetos Desapareçam Jutsu cortante da aldeia da folha Olha, mais Mais, 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 mais Você viu, Naruto? O que aconteceu aqui? Eles destruíram a fila De novo, outros Para de aparecer Isso pode ficar aqui, Naruto Isso é uma distração, Naruto Vamos sair daqui, vem, Trevor, vamos sair daqui Vamos, tem mais aqui embaixo Deixa eles, deixa eles Sai daqui Inseto Vocês me pagam Vocês me pagam Essas coisas destruíram a vida, eu acho Naruto Eu não acho, tenho certeza Cada vez que a gente derrota um, aparece dez, onze, doze E vai começar a aparecer mais e mais e mais e mais A gente tem que achar quem tá controlando eles Sai daqui Beleza Kakashi sensei Kakashi 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 E agora, vou finalizar você, Kakashi Kakashi sensei Não Sai daqui, Zetsu, sai daqui Sai de perto do Kakashi sensei Você, Naruto Kakashi sensei Kakashi sensei Trevor Sai, Zetsu Madara O que que o Madara tá fazendo aqui Rasenga Por que que o Madara tá aqui O que que você quer e por que que você tá fazendo isso com a vila Vocês estão surpresos Você atravessou ele Esse Jutsu parece que o meu Desistam Vocês não vão ter chance nessa guerra Eu vou mudar o mundo Você não pode mudar o mundo Então, dá o Rasenga dele, Naruto Tá bom, Rasenga Você, Naruto, mais do que ninguém, deve saber que esse mundo é cruel E eu vou mudá-lo Hum, esse mundo não é cruel Só é cruel o jeito que você enxerga ele Você pode mudar o seu mundo Mas é o que a gente precisa, não é? Um reset Madara Madara, você não tem vergonha de ter feito isso? Esse é o meu O Kakashi sensei É o único jeito Acabando com tudo Destruindo tudo E eu vou recomeçá-lo Naruto O que? E do meu jeito E de um jeito muito melhor Eu quero tentar uma coisa O que, Trevor? Vamos atacar ao mesmo tempo Será que a gente consegue acertar ele? Será que... Primeiro tempo que tirar esses Zetsu de perto Vocês sabem que não conseguem Não adianta tentar Hum... Tira os Zetsu, beleza? Pronto Quando você atacar ele Eu vou atacar do outro lado Tudo bem, Naruto? Então vai, então vai Eu acho que eu entendi o ponto fraco dele Com o meu Byakugan Então vai, vamos... Posso ir? Pode Ah... Rosengan Junto o bala de fogo Boa! Isso Boa, 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 boa É isso, Trevor Parece que ele manda um ataque Pra outra dimensão O que fizeram? Isso parece com o ataque Do Kakashi sensei É verdade Parece muito com o Kakashi O Sharingan Do Kakashi sensei Não parece? Quem é você, Madara? E o que você tá fazendo aqui? Me conhecem Não me conhecem Zetsu! O que? Um Rinnegan? Ele tem um Rinnegan com ele? Pera Aquele olho igual do Pain? Isso mesmo Sai, Zetsu, branco! Aquele era meu olho Eu só emprestei ao Pain Do que? Como assim? Você deu emprestado pra uma pessoa? Só pra carregar pra você? É Pra fazer os meus trabalhos Ele me deixa cada vez mais irritado Pera O que? Naruto O que, Trevor? O grande chakra começou a emmanar de lá De lá? É E de quem é esse chakra? Não sei Parece que despertou agora Vocês falam demais Bom Eu vou pra lá então, Trevor Você fica aí Naruto O que? Vai pra lá Eu vou cuidar desse cara por enquanto Tudo bem? Mas e o Kakashi? Eu vou cuidar dele também Vou levar pra Tsunade Tá Tá, eu vou lá então, Trevor Não vou permitir Eu não vou deixar você ir junto com ele Jutsu Lâmina cortante da aldeia da folha Você vai comigo agora lutar, entendeu? Eu não lembro de você em nenhum lugar Destruição de dimensão O que? Ele sobreviveu ainda por cima Você vai ver Agora é a nossa luta Eu vou ter que usar mais ataques desse tipo pra te prender Nem Naruto foi capaz disso Pode tentar O que? Você conseguiu resistir a isso? Já falei de vocês Muito bem Não podem fazer nada contra mim Você desviou dos meus ataques? Dez palmas De cinco palmas Seis palmas Sete palmas O que? Eu não tô conseguindo bloquear seus ataques É por causa que eu preciso de uma distração Ai, Naruto Você precisa ir logo ouvir o que que tá acontecendo Eu vou mudar tudo Ai, ele escapa Jutsu, bola de água Seus ataques são ridículos Pare com isso Não, caçou aí nos meus ataques Só está passando vergonha Eu não tô passando vergonha coisa nenhuma Jutsu, cortante da aldeia da folha O que? Não fez nada com você? Eu não sei de onde você veio Mas eu sei que você é muito fraco Eu não sou fraco O meu sharingazo Vai te mostrar uma lição Nesses olhos diferentes? Você acha que pode fazer alguma coisa contra mim? Eu consigo ver seus ataques E prever seus movimentos Com ele Não conhece a minha verdadeira força Venha Venha comigo então Jutsu, substituição E aí, gostou? Simples movimento de colegial Três palmas Pera, tem um chakra chegando Tem um chakra chegando Saia daqui garoto Isso aqui é para adultos Tem um chakra chegando Pera, é um chakra que tava com o Naruto E o do Naruto? Olá Ah, você veio? Pera, desde quando? Tem duas gambai Desde quando eu voltei dos mortos Ah, Madara Madara? O plano já está quase concluído Pera, qual de vocês é o Madara? Está sim, Madara Na verdade Eu Ou ele Ou eu Quem é esse? Ou os dois Quem é você se você não é o Madara? Os dois são o Madara Pera Pode revelar Eu vou tirar a máscara dele Pera O que? Você já viu ele alguma vez? Ele Ele é o das fotos do Kakashi, não é? Sim Ele é o Óbito Óbito É impossível Então Pera, é o Rinnegan dele? É seu? É É nosso o Rinnegan E cadê o Naruto? Os Kages Todo mundo Todos eles foram derrotados Facilmente Por quem? Por mim Madara O Tira Você derrotou todos os Kages e tudo? Sim Vamos construir um mundo melhor para esse lugar Jutsu bola de fogo Ah Jutsu cortante da aldeia da folha Nem que teremos que derrotar todos vocês para isso Dobras do tempo espacial Ataque de novo? Esse? Você sabe que você é meio ridículo fazendo isso, né? É sério que você acha que isso é ridículo? Ah Você não acha que alguém com o Rinnegan vai sofrer com isso, né? Você pode ter o Sharingan Azul, o Byakugan, não sei o que você tem Mas nada, supera o poder do Rinnegan Ah é? Então olha isso aqui Jutsu Esferas de portais Esferas de portais Você é um ninja interessante Mas eu quero ver mais Rasgar o tempo em vocês Por que vocês não rasgam? Aí eu falei A gente tem o Shurri Negan Você não vai conseguir atingir a gente assim Vocês são um... Pera Você é um Endotensei E o outro tem o... Tem as células do... Do... Do quem? Do Zepto Branco? Aham Toda vez que você machucar ele ou eu A gente volta Ah, isso é ruim Isso é ruim Isso é ruim demais Não pode fazer nada contra nós Seu amigo Naruto até chegou a me machucar Mas eu acabei com ele Você acabou com o Naruto? E sabe o que eu fiz com ele? O que? O chakra da raposa de nove caudas está com a gente Pera Toda vez que você tira o chakra de um Jinjuri que ele... É completamente destruído! Por que vocês fizeram isso? Será que a gente já revela pra ele? Óbito Ele vai saber logo, logo Para com isso Madara, temos que parar de brincar Vamos fazer de uma vez nosso plano Vamos então Vamos revelar pra você o nosso grande plano O que? Qual é o plano? Vá, Óbito Invoque agora Use o Judo de Invocação Para trazê-lo até aqui O que? Cate o seu Judo Contemple A Judo A besta de dez caudas Preciso pará-la agora Preciso pará-la agora Você é só um garotinho Judo dobra espacial Ela é nosso abjúdio da escaldas Você não acha que essa Judo vai parar a Júbina? Eu não posso deixar ela carregar a energia dela pra poder atacar Ela já já vai completar toda a sua energia E vamos fazer o nosso plano Tissu com o Homem Infinito Não, 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 não Eu preciso sair daqui rápido Eu não posso enfrentar eles assim Você não vai enfrentar a gente? Ou você acha que a gente vai deixar você fugir assim? Judo bola de fogo Calma aí Olá, Trevo Eu preciso usar o meu olho Olá, Trevo Eu preciso usar o meu olho Paranisor Tem algum tempo O Rinegan deles pode ser até poderoso E as cópias deles que estão em volta de mim Eles estão se multiplicando Ele está usando o Jutsu do Limbo Eu não posso deixar essas cópias me acompanhar Beleza Preciso ir o mais longe possível Pronto, desabilitar Esse chakra é muito grande Eu não consigo enfrentar esses dois sozinho Eu preciso do Naruto Mas o Naruto está machucado Eu posso ajudar vocês Quem que é? Eu sou alguém que pode salvar vocês Sasuke, Naruto e Trevo Eu preciso ter uma boa conversa com vocês Pera Essa voz Eu nunca ouvi antes Mas é uma voz tão Tão pacificadora Quem que é esse cara? Vou trazer vocês pra minha mente Agora Ai Que lugar é esse? Pera Sasuke? Trevor? Sasuke? Vocês aqui? O que? Olá Eu sou o Hagoromo Pera Esse cara aqui é o Hagoromo? Pera É o sábio dos seis caminhos? Sim É o sábio dos seis caminhos E eu sou o Ramura Trevor Caraca Por que estamos aqui? Ramura? Hagoromo e Ramura Pera Que Ramura? Os irmãos? Pera O irmão do Hagoromo? Os filhos do É os filhos de Kaguya O que eles querem com a gente? Pera Eu vim aqui saber se vocês dois estão preparados E se vocês podem impedir o Madara de ressuscitar alguém Eu acho que sim Se vocês perceber Madara está se tornando um só E ele vai se tornar minha mãe de novo Então eu preciso que vocês Vocês dois peguem um pouco do meu poder Pera Kaguya vai retornar Vocês são meio que a encarnação dos meus filhos Indra e Ashura Eu já li sobre isso Sasuke Ah eu sei Eu também já Indra e Ashura Você é o Ashura né? Não Pera Você é o Ashura né? Acho que o Hagoromo deve saber Naruto, Ashura e Sasuke e Indra Sim exato Muito bem Vocês dois Um de vocês dois vai receber um pouco do meu poder Tudo bem? E o Trevor por que ele está aqui? Pois é Pera Eu vim dar um pouco do meu poder para ele Pera por causa do Byakugan? Exatamente Já que o Sasuke vai receber a parte do clã Uchiha Você vai receber um pouco da parte do clã do Byakugan Você diz A evolução do Byakugan? Exatamente Trevor O Teseigan? Sim Ai que demais Que demais Com esse poder a gente pode A gente tem alguma chance contra aquele cara Será? É verdade Então vamos pegar Sim mas Vocês precisam saber Se ele conseguiu o poder total e ressuscitar a minha mãe A nossa mãe O mundo Shinobi pode acabar Ela tem uma raiva imensurável com a gente Nos dê esse poder de uma vez então E ela é tão poderosa como dizem a Kaguya? Sim E ela tem todos Todos os Kekengen Kais de uma vez só Tipo o Byakugan O quem cai dos ossos de gelo Até mesmo trocar de dimensão Afinal quem é esse ser hein? É A gente não falaria tão rápido Mas já sabemos sobre sua viagem no tempo Trevor É É Então né Não fala Não fala mais nada vai A gente tá preparado mesmo então? Eu acho que sim E se você não destruir ele Ela Trevor O que? Eu vou voltar para te cobrar Calma A gente promete que vai destruir Tudo bem? Eu não sou tão bom como meu irmão Você não é tão clemente como o Hagoromo? Não É na verdade era só pra eu aparecer Mas já que esse Trevor apareceu Meu irmão apareceu junto É Tá Vocês vão ficar discutindo um encontro? Sim Ai tá Vamos logo pegar o poder então deles? Como a gente pega esse poder? Toque aí na minha mão Um de cada lado Três E pera E eu vou pegar todo o seu poder Tipo o poder de uma vez só? A Indra? A Indra não é Sim Vai Amura 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 me dá aqui Três Dois Eu sinto Muito poder É parece que agora a gente está muito poderoso Olha isso Nós três Naruto você está com o poder das bestas Pera eu consigo fazer coisas diferentes agora Eu sei Eu sei Eu estou vendo isso em você Olha esse Razenga Caraca Sasuke O seu Rinnegan Exatamente Será que você consegue invocar o seu Suzano mais forte? Acho que consigo agora Vamos ver Suzano Caraca Que Suzano da hora Então agora finalmente a gente pode vencer aquele cara E eu finalmente posso voltar Viajar no tempo e salvar meu pai Com esse poder com certeza vamos Na verdade o Zetsu né Tudo bem Então agora a gente tem que unir as forças Deixa eu reunir meu chakra Muito bem Estou pronto Cadê aquele cara? As esferas da verdade Com você Sim Mas Ela é meio diferente da sua parece Hã? Ela é diferente da sua Ou será que é igual? Eu acho que é Eu moldei o chakra assim Entendeu? Eu consigo moldar as esferas da verdade Do jeito que eu quiser Tu também consegue Naruto Aham Que legal Quanto poder Eu sei Tudo bem Vamos lá Bora Bora Tá tudo destruído Madara O que você fez? O que? Vocês ficaram diferentes? Pera O óbito Estão junto Pera O óbito foi derrotado Parece Pera Óbito Óbito Por que ele está assim? Ele não era seu amigo? É Mas ele estava só aguardando O meu Renegar Pera Você fez isso com ele? É Ele não era tão Meu amigo Assim Você só estava usando Era só parte do seu plano Né? Você só estava usando o óbito? Claro que sim Eu vou fazer o mundo perfeito Cadê todo mundo? O resto? Todo mundo? Destruídos Destruídos Você queria fazer o sonho perfeito Você queria um mundo sem dor Mas olha o que você fez Todos já estão dormindo Só falta vocês Você não é nada diferente Das pessoas ruins que você fala Ai, sabe o que eu estou? Eu não estou ligando para você Eu vou criar o meu mundo perfeito É, mas agora eu não estou fraco como antes Eu possuo o famoso Teseigan Sharingan Teseigan Sharingan 1.2.3.4.5.6.7.8 Pera, isso não funciona? Você está falando de uma coisa? O que eu estou esquecendo? Eu ainda sou um Edo Tensei Verdade Não Ele não é mais um Edo Tensei Ele pegou a vida do óbito Porque só assim ele podia virar um Jinjuriki Pera, isso é sério? Aham Ele não se move de lugar quando eu bato nele E agora? Eu não sei, cadê esse cara? Ali em cima Está voando Justo bola de fogo Espada cortante da folha Vocês ficaram fortes Mas nada Como eu, né? Dobra Espacial Ah, sua pequena habilidade Ai, creme Você está me levando Segura-se Naruto É muito poderoso É rasgar Ah O que? As cópias dele Ele escapa de tudo Sasuke, você está vendo isso? Sim Existem algumas cópias dele por aí? Por todo canto Esse é o famoso Jutsu do Limbo, não é dele? Ele consegue transportar o corpo em outra dimensão e fazer ele bater na gente? Aham E agora, Trevor? Ah, a gente tem que achar esses corpos verdadeiros Porque é o único lugar que ele sofre dano Aham Vamos procurar por onde? Vocês acham mesmo que isso vai fazer algum efeito em mim? Esse corpo verdadeiro não vai fazer dano O único corpo que sofre dano é o corpo que está no Limbo Só o Sasuke e eu conseguimos ver Aham Eu não consigo ver esse corpo Aham Tudo bem, tudo bem A gente vai conseguir achar Você tem um plano, Trevor? Você usa seu chakra natural, Naruto Para tentar achar ele Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, tudo bem Jutsu bola de fogo Jutsu Vocês ainda vão gastar chakra nesse corpo meu ainda? Eu não consigo achar aquele outro corpo Cadê? Em breve vocês vão ficar sem chakra E eu vou acabar com todos vocês E vou criar o meu mundo perfeito Não vamos permitir isso Você não vai fazer isso nunca Madara Uchiha Entendeu? Nunca Vamos ver então As feras da verdade Eu nunca vi uma batalha tão poderosa como essa Eu não alcanço ele Boa, Naruto Isso Nós dois juntos Ah O que? Eu sinto que eu tenho mais poder agora O que? Como? Como assim mais poder? Ah Olha esse soco Eu consigo te dar soco de longe Soco de chakra Como você tá me acertando? O que? O poder do meu Teseigan Teseigan Sharingan Teseigan Sharingan O que? Que poder é esse, Drago? Eu não sei Mas parece um tipo de... De... Shidori Eu não sei o que é isso Que diferente Será que se você usar esse Você não acerta o corpo dele no limbo? Eu acho que sim Acabei de acertar alguns Ele tá sentindo O corpo dele no limbo Ele acertou Pera Como você tá fazendo isso? Como você tá fazendo isso? O Hobito ressuscitou Ah Eu vou segurar esse seu chakra Não importa se você tá usando uma... Um super... Uma bijudama Eu vou segurar Vai Chega de brincar com você Essa bijudama Ele acertou o Hobito A bijudama da 10 calda Não vai fazer nada em mim Entendeu? Vamos parar de brincar com ele, gente Daqui a pouco ele pode ser E ir lá Ficar muito mais poderoso Eu sei disso Soco de chakra Pera O Sasuke Cadê o Sasuke? Estou com o poder do Suzano agora Pera O Sasuke conseguiu absorver o poder do Suzano E fazer uma armadura nele Tá Então a gente tá muito mais forte agora Madara vai me pagar Vai Naruto Cadê você? Tô aqui com você Todos juntos? Eu não tô te vendo, Naruto Aqui, 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 aqui Vamos, Naruto Vamos junto, então Rasengan Bola de fogo Naruto, cadê você? Eu não tô te vendo mesmo, Naruto Eu não consigo se sentir Cadê você? Aqui, aqui Acho que foi algum genjuto desse cara Ele é muito poderoso Cuidado Chega de brincar com vocês Agora eu vou acabar com todos vocês três Eu não vou deixar Eu vou mandar outra coisa Pra outra dimensão Isso é muito poderoso O poder dele poderia ter destruído vocês Você não sabe Mas ele usou todo o poder da Jubin Agora Isso é sério? Aham Tá, a gente tem que acabar com ele logo A gente não pode brincar mais Não podemos Ah, esferas da verdade Te dorem Deixa eu criar o meu mundo perfeito O seu mundo perfeito é feito das coisas que você odeia O ódio Vocês até que são poderosos Mas chega de brincar Você só respeitava o Hashirama O Hashirama Nós derrotamos o Hashirama também Ele é o único ninja que está à minha altura Ele não é o único ninja que está à sua altura Aqui existem três que estão Exatamente Vocês só respeitavam a minha altura Porque agora eu mudei o poder a vocês Você não pode falar nada Você teve que precisar Sugar o poder de todos os Jinjuriks Pra conseguir o seu poder, não é? É, não seja hipócrita Além do mais Você precisou do óbito Pra ser sua marionete Não foi? E vocês também vão ser minhas marionetes No meu novo mundo Vocês não vão Você não vai ser Nada, 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 nada Além do passado História do passado Eu vim do futuro pra te derrotar Agora é todo o poder, pessoal Ele foi destruído Derrotamos? Espera, ele realmente foi destruído Sasuke e Naruto Eu acho que o nosso poder Ele não aguentou o nosso poder Eu não sinto mais o chakra dele Nem eu Os meus poderes estão tentando procurar alguma coisa E só estão destruindo Só alguns etos brancos que estavam sobrando por aqui Mas eu não vejo corpo nenhum aqui Bom, em tese ele era um... É Uma pessoa que não estava nesse mundo já, né? É verdade Ele era o receptáculo pra nascer a Kaguya É verdade Espera, então se a gente derrotou ele Ele era o receptáculo A gente conseguiu derrotar a Kaguya antes dela renascer Será? Muito bem Mudou de novo a história? Vocês conseguiram A história foi mudada um pouco diferente Minha mãe não foi renascida E vocês não tiveram mais problemas E agora? O que a gente faz, Agoromo? Eu irei restaurar as coisas E vocês têm que fazer o jutsu Pra libertar várias pessoas que estão num sonho infinito Ah, eu disse que não vou me dar É, e Sasuke dessa vez será seu amigo Naruto Ah, isso é sério Sasuke? Ao contrário de outra dimensão Ah, tá bom Eu aceito o Naruto como meu amigo Porém O que? Ainda existe um mau assunto Zetsu Ainda está por ele Pera Em outra dimensão vocês derrotariam o Zetsu Jogando ele dentro de uma lua Mas nessa dimensão ele não está derrotando Mas o Zetsu é poderoso? Ele é Ele pode ser muito poderoso e misterioso também Ele está no seu futuro, Teno Agora, nesse exato momento Eu acho que eu vou precisar de ajuda, hein Naruto Você pode vir comigo? Posso, claro que posso Sasuke Você precisa ficar aqui pra cuidar de todo mundo Tudo bem? Mas antes a gente vai fazer o jutsu Pra libertar todo mundo Vamos lá? Vamos lá, gente Tudo voltou ao normal Construíram tudo Fizeram As coisas voltarem ao normal Que legal Ah Tô muito feliz Tá Naruto Sasuke Trevor Trevor Quanto tempo, hein? Eu estava esperando até voltar aqui Vocês consertaram toda a vila É E parece que você não sai do seu modo azul, né? Ah Você também não sai do seu modo azul, né? Vocês estão treinando também, né? É A gente está tentando ficar quanto mais tempo nessa forma, melhor Bom Controle Sabe o que o sábio O sábio falou pra mim, lembra? Não O que ele falou pra você? Que era pra eu voltar pro meu tempo Que eu preciso cuidar do zetsu Que tá lá Ainda É Isso é verdade E também está tendo muito Alteração a linha do tempo, né? Trevor Bom Na de vocês sim, né? Na minha não Porque eu não altero meu próprio tempo Mas o zetsu já alterou o tempo indo pra lá Bom A sua não foi alterada, então? Não Na verdade foi alterada por causa do zetsu também, né? Por causa que Se não fosse por ele Eu acho que eu nem teria vindo pra cá Eu acho Era pra seguir o curso normal do tempo E como você O que você espera Chegando lá no seu tempo? Eu Acho que eu vou no momento que eu sair Mas eu acho que eu vou encontrar meu pai Do mesmo jeito que eu encontrei Antes de eu sair, entendeu? E ele vai me encontrar mais velho E vai se estragar E você acha Que você vai conseguir derrotar o zetsu sozinho? Você ia comigo, não é, Naruto? Ah, eu posso ir com você se quiser É Mas eu não sei se Se eu quero te deixar em risco Você é o Hokage, lembra? É E você tem que se tornar o Hokage no futuro Você sabe, né? É Não sei se eu quero ser Hokage do futuro Nem do passado Você precisa ser É, Trevor Senão vai ser o Orochimaru pra sempre o Hokage É, você tem razão Eu vou tentar convencer meu pai Talvez de De colocar o meu nome lá Porque No futuro as pessoas eram limitadas em ser forte, entendeu? As únicas pessoas que podiam ser ninja Eram amigos direto do Hokage É Ele Não queria perder o posto de Hokage Digamos É, aquele Orochimaru do futuro Não é o mesmo Orochimaru que a gente conhece aqui Só uma pergunta Alguém aqui desse tempo tá vivo no futuro ainda? O Orochimaru Sem ser Orochimaru Além dele Hum Eu não faço ideia Talvez tenha Hum Se você encontrar, sei lá, o Konohamaru Ele pode ser Hokage também É É Uma boa ideia Não, é que no meu futuro é um pouquinho De tempo depois daqui, entendeu? Um pouco mais É, um pouquinho além do Konohamaru Então vai ter que ser você mesmo, Trevor Tá Com certeza Mas Vocês vão cuidar das coisas aqui? Eu, talvez eu volte uma hora pra cá Não se preocupe, vamos sim Ou mais cedo do que eu penso Deixa comigo, Sasuke A gente cuida daqui Tá Bom, eu vou pra lá então, tá? Vou ter que... Tá bom Se cuida, viu, Trevor? Naruto Se cuida, Trevor Última coisa O que? Nunca esqueça do seu sonho ninja, tá? Tudo bem, Trevor E Sasuke Nunca se revolte mais com a vila Ok? Pode deixar Hum Adeus, Naruto Adeus, Sasuke Adeus Beleza Tudo bem Cheguei aqui Finalmente de volta onde eu tava Caraca Não mudou nada Quando eu saí, lógico, né? Deve ter passado o que? Um dia? Pra mim passou vários Vários, vários dias Tá Me solta! Me solta! Vamos, vamos indo Me solta! Eu nunca vou te falar Onde meu filho tá Eu nunca vou falar Onde meu filho tá Nunca! Papai! Mestre, o Timário Quer falar com você Vamos Papai! Vamos indo Filho? Solta ele agora Você, asqueroso Filho? Você tá aqui? Fica pra trás Asqueroso Então vamos indo Eu não vou com você Vamos O mestre Timário Espera vocês lá No escritório dele Me libertar! Filho Eu vou levar vocês à força Jutsu secreto Da aldeia da folha Lâmina cortante Da folha Hazen Que poder Você não vai me derrotar Você vai usar Eu vou levar vocês Vocês ficam com essa tecnologia De razenga Isso não é nada pra mim Agora Entendeu? Vamos Meu mestre Sasuke Me deu essa espada Você Filho Você acaba de derrotar Um cara do Orochimaru Sim Pera, você nunca derrotou Um cara desses? Bom Assim não É, eu sei Eu fiquei um Bom Eu tenho muitas coisas Pra te falar É, eu tô vendo Vem aqui Vem aqui Se alguém veja a gente Papai O que que aconteceu Com você? Onde você tava esse um dia? Por que você tá nesse modo azul? O que que são essas esferas Atrás de você? Por que olha esse? E por que eu tô maior? É, o que aconteceu Em um dia Que eu não tô entendendo O Orochimaru Basicamente É uma pessoa ruim Ah, isso todo mundo sabe Então Ele Meio que queria me designar Como Um Um daqueles lá Uns trabalhadores Construtor, não é? Aham E aí eu fugi de noite Naquela hora Um desses guardas Me pegou E me levou Pôr no laboratório secreto Ele queria fazer Uma experiência comigo Ele tentou juntar O Sharingan Com o Byakugan Pera, é por causa disso Que seu olho tá assim? É, eu tenho Esses olhos Por causa dele E aí quando ele juntou Ele não sabia Mas ele acabou Fazendo um novo tipo De Dojutsu O Sharingan azul Que conseguia voltar No tempo, papai Então Pera Esse tempo Esse um dia Que você ficou fora Você tava no passado Eu voltei no tempo Conheci o Naruto Criança O Hokage Sabe? O sétimo Hokage Pera, o Nanadaim O Nanadaim Esse mesmo E como ele é? Ele é muito forte Ele é impressionante Eu conheci Eu conheci a história dele Eu participei da história dele Também Pera, mas então Se você participou Você mudou a história? Eu mudei a história Daquela época Essa aqui é outra dimensão Agora Então você criou Uma dimensão nova? É, várias coisas Tipo Conheci o Sábio Dos Seis Caminhos Eu lutei contra a Madara O Tira Teve várias coisas E essas aqui São as esferas Da verdade Do Você conheceu O Sábio Dos Seis Caminhos E o irmão dele também E você lutou contra a Madara O Tira Aham E eu despertei o Tenseigan Que foi o próprio irmão dele Que me deu Caraca Essas 24 horas Que você passou lá Deu duro, hein Deu, hein É, mas porque Pra você passou 24 horas Pra mim passou anos Anos? Aham Vamos ver Um, dois, três Eu saí com quantos anos Eu nem lembro Com quantos anos eu saí Com dez Com dez, né Então eu acho que eu tenho 14 anos agora Quator Eu devia te colocar de castigo Você sabe, né Papai Eu vim aqui pra te proteger Eu sei Mas Mas Quatorze anos Eu ia fazer o que, papai O Oro Timaru Veio no passado Também queria me achar Tá, filho Mas agora Já que você tem essa força Eu acho que você pode Enfrentar o Oro Timaru Você acha? Eu posso te ensinar Algumas coisas também Que eu aprendi Com o Nadada e o Hokage Mas Eu nunca Fui um ninja tão bom, filho É, eu sei Se bem que lá Ele não é o sétimo Hokage Não é o sexto Pera Quem é esse? O O Naruto É que eu mudei o tempo Tá Vamos então Aprender algumas coisas, papai Tá Vamos então, filho Eu quero só ver O que você consegue fazer Vamos lá, então Vem comigo Tá, vamos Cuidado Pronto, cheguei Isso Eu consigo voar Você não consegue voar ainda Pera, você consegue voar? Consigo, ó Você não tinha mostrado No meu treinamento? Ah, não voar Você mostrou um pulo, né? É, mas eu consigo voar Flutuar, ó Tá vendo? Ah, não Legal Eu consegui uma coisa também, Nova Você Ah, lógico que você conseguiu Você conseguiu aprender o Raiton aí, ó Ó Legal, né? Que da hora Você controla muito bem o Raiton É, você controla melhor É Mas todos os seus parceiros realmente não sabem controlar os elementos direito? Não, eles não ensinam Eles só ensinam usar kunai, shuriken, essas coisas Ai, que coisa ridícula Tá, vamos entrar aqui então Tá, vamos Eles não queriam pessoas fortes mesmo Ali, ó Tá chegando agora Ah, eles estão vindo, filho Ah Saiam daqui agora O mestre não quer vocês Boa, filho Pera, eles já sabem então? Eu acho que sim Eles devem ter avisado Porque eles têm esses aparelhos na cara Ah 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 Voa, pai Agora eu sei um pouco de juros que meu filho me ensinou Ah Tem mais Por acaso, acabamos com todos? Pera, a gente já acabou com todos Tem alguém, alguns aqui em cima, acho ainda Ah Ah Orochimaru Ah Trevor Ah 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 Você acabou com todos os meus guardas É, você não percebeu nada também? Ah Você ficou mais forte As esferas na verdade E meus olhos Eu criei um monstro Eu sei que você criou Você queria o fogo, não queria? É Agora você conseguiu o fogo Mas agora você é um ótimo receptáculo Você não vai me controlar mais Depois que o Ah Ponto vital de chakra Ah Vai, tenta Ah Toma esse golpe Esse golpe O que? Eu acertei seu ponto vital de chakra Quem consegue aceitar ponto vital de chakra sou eu Ah Um golpe, dois golpes, três golpes, quatro golpes, cinco golpes, seis golpes Sete golpes Palmas Silenciosas Aaaaaa 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 O que? Até seu pai sabe o raitão? Como aí? Como? Eu ensinei pra ele Tudo que o sábio do Seis Caminhos ensinou pra mim também Aaaaaa Sabe o que eu vou fazer com você, Trevor? Aaaaaa O que? Eu derrotei Madara o Tira Muito mais casca grossa que você Aaaaaa Eu vou Eu vou Eu vou fugir daqui E vou voltar Eu paro de derrotar, Trevor Eu vou Volta aqui Volta aqui agora Papai, deixa ele Papai, não vai atrás dele Tem certeza? É, a gente precisa de um plano Eu tenho uma ideia, papai Qual ideia? Pra derrotar o Orochimaru É que ele não é só o Orochimaru Tem uma coisa dentro dele também Pera Que coisa? Eu vou reunir Um ataque especial De várias gerações Pra derrotar com esses Zetsu De uma vez por todas Em qualquer tempo Zetsu? É Eu não sei o que é Zetsu Aaaaaa Vamos junto, papai Aaaaaa Aaaaaa Aprende assim, filho? Depois do nosso treino De um dia Eu aprendi finalmente A mandar colones Pro passado E eu tenho a ideia Se ele tá aqui Ele tá em todos os tempos Zetsu Pera Você consegue mandar um clone Agora pro passado, por exemplo? Eu chamo de Jutsu clones Do passado, entendeu? Ou Jutsu Jutsu multiclones Das sombras do tempo Não sei Alguma coisa do tipo E você consegue manter Isso por quanto tempo Esse clone? Muito tempo até Até a gente conseguir derrotar A gente consegue derrotar Você tem comida, papai? Ah, um pouco Você quer? Preciso só um pouco Tá, tô Obrigado Tá, mais? Não, não precisa Tá, agora Eu tenho Eu tenho muito clone da sombra Comigo aqui Vamos lá Estão preparados? Vamos Vamos, cadê eles? Vou invocar Jutsu clone da sombra Muito bem Dois já estão comigo O chakra Eminente Está vindo por ali, papai Aonde, aonde, aonde? Ali, ó Aquela fonte Está vendo? Então vamos lá, vamos lá Orochimaru Então você me encontrou novamente De novo Esses caras Tu acha que esses caras Podem ter alguma chance Contra a gente? Peguem eles Enquanto eu reúno a energia Jutsu clone das sombras Isso, boa Saiu de perto do meu filho Ah, vocês todos juntos Mesmo com o assistidor E não vai me derrotar Caraca, o seu clone Está dando muito certo, filho Vai, clones É, isso mesmo A gente é muito forte Isso mesmo Não é verdade? Isso Juntos a gente consegue Nossa, vocês falam demais até, né? O quê? Você que fala demais Não, eu falo melhor Não, eu falo melhor Ah, não Ai, meu Deus Qual que é o meu filho agora? Sou eu, tá? Eu sou da espada Ai, meu Deus Tá Aí a gente derrotou ele O quê? Valeu, papai Valeu, papai Valeu, papai Vocês já derrotaram Os meus soldados 50 soldados Pra nada, hein? Ah, tem mais um Você se revoltou Até eles não querem mais você Entendeu, Orochimaru? Claro que eles querem E eu vou acabar com todos vocês Não tem nada que vocês podem fazer Pra me derrotar Tem sim Ah, Jutsu bola de fogo Vocês esquecem Que eu posso voltar, né? Ah Vai Ai, tô Boa, muito bom Até o inútil do seu pai Ficou forte Papai Eu preciso de tempo Pra reunir o chakra Pra mandar aqueles clones Pro passado, tudo bem? Você quer que eu enrole ele? A gente precisa enrolar Vai Ah Vai, clones Lutem com ele Por enquanto Ah Vai, clones Vai, filho Reúne o que você precisa ir Vamos derrotar esse cara Logo, papai Ah Eu vou botar toda a minha energia Em vocês agora Chega de brincar Eu vou mandar mais clones Não se preocupa Vai Eu sou o Orochimaru Ah Eu preciso de mais chakra Mais chakra natural Reúne, filho Ah Eu preciso mais ou menos Uns três minutos ainda De chakra natural, papai Três minutos? É Ah Orochimaru Mas Mas Eu preciso de mais tempo Vamos Ah Eu vou começar a usar Sem as habilidades Filhos O que, filho 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 Não se preocupa Ah O que foi isso, filho? Eu tirei essas coisas Jutsu clone da sombra Vocês vão entrar no mundo da sombra Não, é você que vai Ah Espada cortante Ah Eu vou transformar esse mundo inteiro Em sombras Eu não Escuridão Não Se eu tiver que ir pra impedir Orochimaru Ah Poder da sombra Ah Eu removo toda essa sombra Com o meu Tenseigan Sharingan azul Caraca, filho Todo mundo tá ficando assim Tá sendo tomado pelas sombras Eu vi Eu tô percebendo Cadê esse Orochimaru? Cadê ele? Acho que ele tá lá pra cima Cadê o Zetsu? Cadê o Zetsu Orochimaru? Ah Eu não tô achando mais eles Aqui, filho Aqui, aqui Essa coisa Sugou o chakra natural Que eu tinha Droga Isso vai precisar de mais tempo agora Ah não, filho Eu te reúne aí Eu tô aqui com ele Jutsu clone das sombras Enquanto isso Eu vou tentando remover O máximo possível Dessas sombras também Tá, então vai, filho Alguns clones eu já mandei pro passado Tudo bem? Pera, sério? Aham Tá Tá, 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 tá Orochimaru Eu tiro as sombras, filho Tirei Você pode usar à vontade isso Mas isso não vai funcionar Ah Eu vou Transformar você Num receptáculo, Trevor Você não vai ser um receptáculo Eu não vou ser um receptáculo nunca Jamais Zetsu Você não vai rever mais Sua mãe com a agulha também Eu vou ser Você não vai Eu vou ser Meus clones O que aconteceu com seus clones, filho? Tudo bem Parece que alguns estão interagindo já com outros Eu tenho uma conexão mental com eles Pera, sério? Ele tá com o Naruto O Naruto adulto O Naruto com o Boruto Até Tá, então agora é a hora, filho A gente tem que atacar ele de uma vez por todas, então Sim, agora é a hora mesmo Vamos lá? Tá, então vamos Vamos Ah Clone das sombras Temporal Beleza Tô mandando Muito bem Ah Vai clones Vai clones Trevor Meus outros clones já explicaram também, né? Já, já Ah, tudo bem Eu também sou um clone Vamos lá Estamos batalhando no futuro também Em outros tempos também 3, 2, 1 E Bora Ah Espada cortante Da onde a da folha Ah Shidori Isso, conseguimos Obrigado, Naruto Sasuke Isso foi muito bem Parece que todos os tempos estão ao mesmo tempo Nessa mesma hora Vamos? E a gente conta com você, Treva Para derrotar em todos os tempos ele Acabei com todos Vamos lá Todos os tempos agora Aposto que meus clones já explicaram para vocês, não é? Sim, Treva Já Muito bem Vamos lá Vamos lá Trevor, fora Shidori Trevor Sasuke Boruto E aí, Trevor Naruto Oi, Trevor Vejo que esse aqui é o tempo normal, não é? Esse aqui é a realidade normal Que bom Então agora a gente pode derrotar aquele cara Que afetou todos os universos Sim, temos que acabar de uma vez com ele Eu derroto sozinho Orochimaru Eu vou acabar com você em todos os tempos, entendeu? Como você ousa É o seu fim Um serzinho como você me derrotar Nesse exato momento todos estão derrotando você Chega das suas maldades Espada cortante da aldeia da folha Temporal Beleza Tô mandando Muito bem Vai clones Vai clones Beleza Agora eu só preciso da minha espada de luz De vento Mais poderosa de todas Vamos junto, papai Vamos então Cadê esse Orochimaru? Ali embaixo Ali embaixo Você não pode me derrotar sim Eu vou reviver tudo Ataque multitemporal Conseguimos Você derrotou o Orochimaru Finalmente, papai Estamos libertos Papai, todos os clones Boruto Naruto 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 pequeno Todo mundo Deu agradecimento Pra todo mundo Pera, parece que aqueles negócios Sombra tá saindo, filho Sim Tudo Tudo voltou no normal As sombras O Zetsu Esse era o pior Ele era o pior de todos Então mesmo Filho, você conseguiu Você derrotou o Zetsu Finalmente, a gente vai poder ficar livre dessa Desse jeito de ninja Que era tudo limitado E você vai poder ser o Hokage Você acha que eu posso ser o Hokage? É claro que sim Eu aceito o posto de Hokage Então vamos lá Que a gente tem que falar pra todo mundo Que o Orochimaru foi derrotado E que você, Trevor É o novo Hokage Ei, mas eu não tenho uma importância? Vocês são eu É, mas eu também sou importante É, e eu? Você vai ser meu sub-Hokage Que tal? Não, eu sou seu pai Você não quer ser o sub-Hokage? Tá bom, vamos Eu quero